sustentável e de Minas e Energia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta destas comissões nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina à prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável relativa ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prezado germano, a quem agradecemos a presença, junto com a sua equipe, composta pelo Renato Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, que agradecemos a presença. Robson Lucas da Silva, subsecretário de Fiscalização Ambiental da SEMAD, Anderson Silva de Aguiar, secretária de Junto, Ildebrando Canabrava Rodrigues Neto, subsecretário de Regularização Ambiental, Diogo Soares de Melo Franco, subsecretário de Gestão Regional, Antônio Augusto Melo, diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas, senhora Marília Carvalho de Melo, diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente que os atos desta audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A exposição será feita pelo senhor Germano Vieira, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que disporá de até 30 minutos, prorrogáveis por até 15 minutos para suas considerações iniciais. Após essa exposição, será franqueada a palavra às deputadas e aos deputados, nos termos do artigo 8º da Deliberação da Mesa, 2.705 barra 2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidente das comissões participantes, por ordem de inscrição, membros das comissões participantes, por ordem de inscrição, líderes, por ordem de inscrição, demais parlamentares, por ordem de inscrição. A presidência informa que a participação das deputadas e dos deputados está sendo realizada mediante inscrição pelo próprio parlamentar junto à assessoria da comissão. Cada parlamentar poderá fazer uma interpelação pelo prazo de cinco minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Em momento posterior a esta reunião, os deputados e deputadas poderão apresentar suas proposições nas comissões participantes. As comissões prepararão relatório desta reunião a ser enviada à mesa da Assembleia. Prezado secretário Germano Luiz Gomes Vieira, prezados pares presentes, público que nos assiste, a comitiva, é com muita alegria que eu tenho a oportunidade de presidir essa reunião conjunta, dessa iniciativa pioneira da nossa Assembleia do Estado de Minas Gerais. Hoje, iniciamos o último dia desse evento, que certamente trará benefício para o nosso Estado, e, sobretudo, os anseios da nossa população, que aqui se fazem representar pelos parlamentares presentes nessa comissão. Eu passo a palavra ao nosso secretário para as suas considerações iniciais, pelo prazo de 30 minutos, prorrogáveis por mais 15. ontem eu tive a oportunidade de presidir a reunião com a secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a senhora Ana Maria Valentini. Foi muito proveitoso, porque nós soubemos respeitar bem o tempo. Então, com a palavra, Germano, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Tenhamos todos uma boa audiência. Eu quero, deputado presidente da sessão, Coronel Henrique, cumprimentar a Vossa Excelência e queria que Vossa Excelência estendesse ao presidente dessa casa também as nossas felicitações por essa brilhante iniciativa que a Assembleia fiscaliza, que é mais uma oportunidade que o Executivo tem de trazer as suas considerações, sobretudo num governo e, em especial, na nossa secretaria, uma secretaria extremamente receptiva a novas ideias, novas propostas para a execução sempre das melhores políticas. Então, na sua pessoa, parabenizo a iniciativa. Eu queria cumprimentar a todos os deputados aqui presentes. Vou fazer isso na pessoa das duas mulheres presentes, a deputada Ione e a deputada Marília Campos e, através delas, cumprimentar a todos os senhores, cumprimentar a equipe do Cisema, que hoje está toda aqui presente, o presidente do IEF, o Malar, o presidente da FIAN, que aqui está ao meu lado, o Renato, a diretora-geral do IGAM, Marília Mello, o secretário adjunto Anderson e os três subsecretários, o Diogo, de gestão, o Robson, de fiscalização e o Hidel Brando Neto, de regularização ambiental. Não posso deixar de cumprimentar a todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e, bem como, o público que está aqui presente e toda a assessoria da casa. Vamos, então, entrar na nossa apresentação, que se mostra muito fiel aos temas que foram colocados pela mesa diretora à secretaria para trazer aqui para a nossa sessão. Primeiramente, nós vamos entrar na atual composição do SISEMA. Quem acompanha o Sistema de Meio Ambiente há algum tempo vai notar a primeira diferença, que é a presença da ARSAI, Agência Reguladora de Saneamento de Água e Esgoto. A ARSAI começa a fazer parte do sistema face à reforma administrativa que vossas excelências aprovaram aqui nas últimas semanas. Então, a SEMAD vai agora encampar uma política estadual de saneamento e gestão de resíduos, que antes ficava na Secretaria de Cidades. Atualmente, deputado, eu presido a ABEMA. A ABEMA é o órgão estadual que preside todos os órgãos estaduais de meio ambiente do país. Minas Gerais é a presidência e eu sou o titular. E é uma tendência em outros estados essa união de saneamento com o meio ambiente. Todos nós sabemos que uma boa ou má qualidade ambiental depende muito de um bom ou mau saneamento. É uma política nova, nós estamos aprendendo agora com os novos dados, mas tenho certeza que em quatro anos, com a mesma eficiência que nós temos na área ambiental, nós buscaremos ter na área de saneamento e gestão de resíduos, sobretudo em áreas importantes como nas áreas metropolitanas. vamos lá. Então, a primeira ênfase que nós vamos tratar é sobre os dados relativos à eficiência do licenciamento ambiental. Os dois primeiros gráficos mostram que se nada tivesse sido feito do ponto de vista de gestão, nós teríamos uma crescente curva de acumulação de passivo de licenciamento que nos levaria até o final de 2019 a cerca de quase 5 mil processos. Em 2017, nós começamos algumas ações gerenciais que inverteu a curva de acumulação de passivo. Ou seja, não apenas se deixou de acumular passivo, mas você começou a eliminar esse passivo. O prognóstico nos leva até o final de 2019 a termos ainda um estoque de passivo de 1.342 processos, e aí estou falando especificamente de licenciamento ambiental. O gráfico da direita mostra a eficiência da análise dos processos. Nós saímos de uma eficiência de análise, ou seja, a entrada e saída versus recursos humanos para poder fazer análise, de cerca de 40% no ano de 2015 para 2014 para incríveis 247% de eficiência na análise dos processos. O gráfico do slide posterior vai mostrar para a gente uma relação anual do número de entradas e de saídas de licenciamento. Nós tivemos em 2014 uma entrada de 1.300 com saída de 712. não vou falar os números, vocês podem acompanhar aí, mas é possível verificar que há uma acumulação de passivo anual, porque não apenas as entradas de 2015, que são 1.184, têm que ser resolvidas, porque o máximo do prazo legal é um ano, mas também você tem que sempre resolver o passivo anterior. Então, cada ano que se passava, além de ter que resolver o que entrava, você tinha que resolver o passivo. Pela primeira vez na história, que a curva se inverteu foi em 2017, e aí sem nenhuma alteração significativa do ponto de vista de porte e potencial poluidor. Em 2018, com as ações gerenciais, nós fomos mais ainda eficientes, que levou a um decréscimo do passivo significativo, e nesses quatro primeiros meses do ano, a tendência também de redução de passivo se mantém. Se nós continuarmos com essa eficiência de 303 processos por mês, que é uma média de 2017 a 2019, muito diferente dos anos anteriores, a gente será o primeiro Estado da Federação a não ter nenhum licenciamento fora do prazo até o final do próximo ano. E isso é um motivo de orgulho para Minas Gerais, que sempre foi reconhecidamente como um Estado não amigo de quem quer produzir, ao passo que preserva o meio ambiente num cenário de desenvolvimento sustentável. Isso acontece também com a supressão de vegetação dentro das competências do IEF. A tendência também, ainda que um ligeiro decréscimo do passivo, estava se mantendo na ordem de 4 mil processos de passivo. com as ações gerenciais, houve uma tendência, uma inversão da curva significativa e nós ali chegaremos ao final de 2019, nosso prognóstico com 1.400 processos. Veja no gráfico abaixo, que está menor, que só nos primeiros quatro meses de 2019 foram eliminados 640 processos do passivo. Isso quase corresponde ao ano de 2018 inteiro. Então, em quatro meses dessa gestão, nós já ainda conseguimos ser tão eficientes quanto o ano passado inteiro. No próximo gráfico, nós temos as outorgas e esse, eu confesso para os senhores, é o nosso principal gargalo ainda. Nós recebemos com um passivo de cerca de 25 mil processos e também, se nada tivesse feito com a curva de ascendência, nós chegaríamos até o final de 2019 com 35 mil processos de outorga. E aí, nós temos que levar a lembrar que a água não é só um insumo ambiental, como um importante insumo de produção agrícola. Então, muitos dos processos de licenciamento ambiental dependem de uma outorga do direito de uso. Então, não basta sermos eficientes no licenciamento ou termos estratégias para enfrentar esse problema, mas também estratégias para enfrentar o problema do uso dos recursos hídricos, casado, obviamente, com uma política que nos dê produção de água e segurança hídrica para os próximos anos. De outorga, vocês vejam que no primeiro bimestre entraram quase dois mil processos de outorga. Há uma tendência de aumento da busca pela regularidade. Vários fatores podem ser descritos ou uma educação ambiental mais focada ou até a fiscalização, mas se comparado com os anos anteriores que estão na faixa de oito, oito, dez, nove, se só no primeiro bimestre entraram dois e no segundo também quase dois, nós teríamos um ano de 2019 com muito mais entradas de processo de licenciamento. E mesmo com todas essas entradas, nós começamos a também reduzir o passivo de processos de outorga. A curva se inverteu e hoje nós estamos com a meta de chegarmos até o final desse ano com ainda cerca de 19 mil processos. Todos esses atos de regularização têm a meta de até o final da gestão do governador Zema de serem eliminados. E isso, obviamente, sem prescindir da técnica adequada para cada um, cada uma das análises necessárias. Então, eu relatei ali algumas ações que nos levaram a ter esses resultados impressionantes. Primeiro, um programa de mérito, de meritocracia com o servidor. Um incentivo que o servidor se sinta bem em um ambiente de trabalho que ele consiga produzir. Isso se chama na Secretaria de Programa de Eficiência Ambiental. Segundo, a implantação da informatização. É sair do século passado e entrarmos, de fato, no século XXI. Isso traz celeridade, mas a celeridade relacionada à informatização. Então, nós temos vários hoje modelos de informatização que dão mais agilidade aos atos administrativos. Tanto a emissão eletrônica como o requerimento eletrônico. Hoje, 90% do licenciamento em Minas Gerais é feito a sua entrada, a sua saída eletronicamente. Então, isso dá uma agilidade. Uma inovação de Minas Gerais é a infraestrutura de dados espaciais, ou seja, o empreendedor, o agricultor, antes de entrar com qualquer tipo de processo de licenciamento, ele se planeja. Então, ele é como se fosse uma partida de futebol. Você começa, se começava a jogar futebol sem saber as regras do impedimento. Com essa infraestrutura de dados, você coloca os seus dados numa ferramenta na internet e a internet já te dá tudo o que pode e o que não pode. Então, você já sabe as melhores áreas para produzir, as áreas que são para preservar, aonde tem cavidade, aonde não tem, aonde tem Mata Atlântica, aonde não tem. Essa infraestrutura foi feita só com servidores, sem gastar um real de dinheiro público e hoje tem 800 acessos diários, mundo afora. Tem outros países que acessam para conhecer o território de Minas Gerais, porque ele tem quase 350 camadas de informação. Inclusive, foi um dos vitoriosos do plano Inovare da Secretaria de Planejamento. Nós temos também o aprimoramento dos termos de referência, das capacitações, alocação de servidor. Isso é muito importante, de acordo com as suas competências estarem nas áreas corretas e na modernização da legislação que se iniciou também nessa casa no ano de 2016. Passando para a próxima ênfase, que é a proteção de nascentes do Estado, é um tema muito caro para nós, porque se linca muito com a questão da segurança hídrica. Um dos vetores é justamente a produção de água. Para a produção de água você precisa que as nascentes estejam bem conservadas. Nós temos ali dois importantes programas no IEF. Um primeiro que é o projeto Conexão Mata Atlântica, que é em parceria com a Global Environment Facility e o BID, que prevê a restauração de 450 hectares de áreas inseridas na abrangência do bioma Mata Atlântica só para esse ano. E uma outra parceria com o The Nature Conservancy envolvendo a proteção de nascentes nas APPs e, em 2019, a previsão de 200 hectares a serem protegidas na região do sul de Minas. Outras ações previstas também para a proteção de nascentes em 2019 foi o lançamento na Semana da Água do programa Somos Todos Águas, que eu vou falar mais à frente, mas um dos pilares desse programa é justamente a conservação de nascentes. E nós temos também na bacia do Rio Doce o termo de ajustamento de conduta que prevê a recuperação de até o final da sua execução de 5 mil nascentes em toda a bacia do Doce para 2019 em Minas Gerais fora do Espírito Santo estão previstas a recuperação de 350 nascentes, 100 na bacia do Piranga e 250 na bacia do Suaçuí. Mas a proteção da nascente não pode ser apenas uma iniciativa estatal. Esse é o nosso entendimento, deputado. O dono da terra, o produtor rural, quando ele entende a importância da proteção da nascente para a sua própria produção, é muito mais fácil lidar com o cumprimento dos regramentos florestais, mas também com a melhoria da qualidade da bacia hidrográfica. Então, no próximo slide, nós temos ali um exemplo do que nós fizemos lá em Ressaquinha recentemente. Nós temos ido, eu e o diretor do IEF, em vários locais porque é emblemático. Quando você vai, você chama os prefeitos, chama os deputados, chama a imprensa. Essa, por exemplo, foi a primeira nascente da bacia do Rio Doce. Então, o que esse produtor rural, vocês vão ver aí, fez, ele, a ajuzante, ele está ajudando mais de 3 milhões de pessoas que estão na bacia do Rio Doce e mais de 900 quilômetros até chegar na Foz, lá no estado do Espírito Santo. uma ação de um produtor rural. Você imagina se a gente conseguir, se conseguisse como política pública disseminar esse entendimento do uso racional do solo. Vamos lá ao vídeo. E as comemorações pelo dia do meio ambiente já começaram na região. Em um ato simbólico, representantes do Instituto Estadual de Florestas e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente plantaram ontem mudas de árvores em uma nascente do Rio Doce. Uma comitiva do governo do estado chegou no início da tarde em Rissaquinha. Em um ato simbólico, foram plantadas mudas de árvores nativas ao redor da nascente do Rio Piranga. Uma maneira de fortalecer a mata ciliar. O cercamento dessa nascente propicia uma preservação e a recuperação desse ambiente, fazendo com que a gente possa ter uma filtração melhor da água no solo, reduzir a evapotranspiração e evitar com que o gado nessa área possa atingir esse local e prejudicar a qualidade e a qualidade dessa água. O plantio foi para chamar a atenção de toda a bacia do Rio Doce. Atos simples que podem ajudar na preservação ambiental. Nós precisamos começar primeiro em recuperar essas nascentes, depois recuperar as matas ciliares, as áreas de preservação permanente. Nós precisamos de fazer projetos de saneamento onde nós consigamos melhorar os índices de saneamento do estado. Para o dono da fazenda, uma ação necessária. A gente tem que preservar a nascente que a gente precisa da água para o gado beber, como é que você vai acabar com a água dentro do terreno. A melhor riqueza que tem dentro da terra é a água. A água acabou, acabou tudo. Então, vocês vejam o depoimento tão emblemático do senhor Santa Rosa. Nós conversamos com ele cerca de quatro meses e ele compreendeu a importância da nascente dele para ele, para a produção dele e para toda a bacia hidrográfica que estava depois dele. Isso, para nós, é um motivo de bastante emoção, mesmo porque é um trabalho, às vezes, de formiguinha, que vai disseminando perante a vários e vários produtores que possuem também nascentes importantes. Esse é um importante link para a gente entrar nas atividades agrossívo-pastoriz. O que o SISEMA está fazendo para casar a sua política ambiental com a política da agricultura? Primeiro, nós estamos trabalhando nesses primeiros quatro meses num decreto regulamentador da lei que foi aprovada aqui na Assembleia, que é como se fosse o Código Florestal Mineiro, a Lei 2922, e importantes pontos ali serão regulamentados, que vão trazer uma maior celeridade para o IEF na gestão dos seus processos. Aí nós estamos falando de informatização e desburocratização, que é diferente de flexibilizar regras técnicas. Na desburocratização do próprio processo de DCC, para corte e colheita, sobretudo, para silvicultura, que já foi uma área licenciada, é uma floresta plantada, então tem que ter realmente uma regra condizente com as características da própria atividade da silvicultura e uma implantação de um cadastro de plantio que vai ajudar a fazer uma melhor gestão. O Programa de Regularização Ambiental nem se fala, que depois da inscrição do CAR, ato contínuo, é você fazer a recuperação mediante as regras que o Código estabeleceu. E o IEF tem trabalhado muito com a Secretaria da Agricultura num instrumento que foi criado pelas duas secretarias juntos, que é o ZAP, que é o Zonamento Ambiental Produtivo, que nos dá uma clareza da bacia hidrográfica e ajuda tanto o meio ambiente a fazer ações de preservação quanto o produtor a fazer as ações de produção agrícola sustentável. Nós temos um comitê gestor que as duas secretarias fazem parte. Além disso, nós fizemos com a secretária Ana Valentim um plano de ação em que se prevê algumas ações concretas, algumas delas que já começaram a ser executadas, outras estão no nosso planejamento, aí ficará no próximo Assembleia Fiscaliza os Dados, mas o planejamento é concluído, algumas das ações é avaliar o procedimento para análise e concessão de outorga coletiva, isso é um grande gargalo de bacias consideradas críticas onde a busca pela água já é muito superior à oferta que a bacia hidrográfica tem e quando a gente tem essa área de conflito se instaura um processo de outorga onde você tem que reunir todos os usuários e negociar com eles o uso de cada um. Então, é um processo difícil porque lida muito com a necessidade de cada usuário e muitas vezes usuários do setor da indústria e usuários do setor da agricultura usuários do setor de abastecimento enfim, você tem que ter que colocar todo mundo dentro de um mesmo processo para tentar negociar o uso por isso que nós nunca podemos nos esquecer dessas políticas simples de nascentes porque são elas que nos ajudam a ter mais disponibilidade hídrica numa bacia nós temos também um programa de fiscalização preventiva para o agronegócio previsto para esse ano de 2019 eu vou abordar mais esse tema na parte da fiscalização e uma nova deliberação normativa sobre o uso de poços tubulares para que a gente tenha uma racionalidade na análise sem prejudicar também a quantidade e a qualidade das nossas águas subterrâneas uma outra ideia que não está aí mas já foi fechada com a secretária Ana é a nossa ideia de formar em algumas regionais onde nós temos EMATER e onde nós temos IEF um balcão do agricultor ou uma casa do agricultor que a gente tem as orientações da EMATER para a produção agrícola ao passo que a gente tem um profissional do meio ambiente orientando para já como essa produção agrícola conserve e proteja os recursos naturais ali previstos essa casa do agricultor não é nada punitivo muito pelo contrário é orientativo para quem quiser buscar a melhor orientação para o uso da sua propriedade tem um lugar que resolva todos os seus problemas não só com o IMA com o EMATER mas também com o IEF com o IGAM com a CEMAD é uma casa realmente que possa amparar é como se fosse um UI para o agricultor uma casa que possa ampará-lo em todas as suas demandas nós fizemos também além disso 24 mobilizações e fizemos 551 551 licenças ambientais só em 2019 para o setor agrocivo-pastoril e aí as principais atividades que a gente tem de licenciamento além da suinocultura é a criação de bovinos bubalinos equinos moares ovinos caprinos tem as culturas anuais que também nós licenciamos bastante semiperênese perenes a silvicultura e também os cultivos agrocivos-pastoris isso compõe essas 551 licenças de 2019 em 2018 na deliberação normativa 217 houve também uma racionalização da listagem G que é justamente a listagem da agricultura ali na norma anterior nós tínhamos a previsão de cerca de 42 só me engano códigos 42 códigos na nova norma nós temos 13 códigos para listagem de agricultura pois muitas dos impactos ambientais estavam relacionados ao uso racional da propriedade esse uso racional da propriedade se dá na regularização florestal IEF ou na regularização de água e GAN mas do ponto de vista de licenciamento ambiental foi muito otimizado porque foram agregados códigos por exemplo o agricultor que tinha que licenciar mudava a cultura tinha que licenciar a propriedade toda de novo no mesmo local no mesmo solo com os mesmos usos dos recursos naturais o exemplo era esse código G01 que existia que era dividido em cafeicultura cana de açúcar cultivo agroflorestais civicultura toda essa classificação foi abordada em um único código que é cultura anual semiperene perene silvicultura e culturas agro silvopastoriz isso nos facilita muito na hora da elaboração dos termos de referência e também na capacitação dos servidores para licenciar determinadas tipologias além disso nós tivemos na segunda-feira uma medida extremamente importante que foi que é uma demanda histórica do deputado Gil Pereira dos outros deputados aqui do norte que estão aqui que é a necessidade da gente vincular o entendimento sobre a necessidade de reservação de água como uma política de segurança hídrica anteriormente antes dessa regra que foi aprovada segunda-feira para vocês terem uma ideia para você ter o uso insignificante da água de reservação e fazer um cadastro pela internet chamado cadastro de uso significante o critério era para o norte de minas que é a região mais seca e o semiário do mineiro 3 mil metros cúbicos ao passo que no sul de minas onde nós temos um índice pluviométrico maior o índice era maior quer dizer você podia reservar mais no sul do que no norte então conceitualmente isso foi discutido e aí faço de público a parabenização ao conselho estadual de recursos hídricos que ficou sensibilizado com a questão e aprovou uma nova regra segunda-feira elevando de 3 mil para 40 mil metros cúbicos ainda chegando muito perto dos demais estados que tem características muito próximas do norte de minas das características pluviométricas e também de escassez hídrica que possa a partir de agora nos dar condição de trabalhar a reservação d'água para o enfrentamento das secas cada vez mais graves em razão das alterações climáticas eu trouxe como exemplo para vossas excelências esse índice de 40 mil 3 exemplos 40 mil metros cúbicos possibilita por exemplo atender uma área de 6 hectares irrigados por aspersão de pastagens por até um ano no que tange a pecuária extensiva até 3 hectares de plantação de banana muito comum lá no norte também por um ano então é como se não chovesse mais nós teríamos lá a reservação e ainda daria para sobreviver por um ano e além disso o abastecimento de um núcleo populacional são pessoas com mais dificuldades sociais de 600 habitantes poderiam viver por cerca de 17 meses considerando o uso individual de 130 litros por segundo para cada uma das pessoas então é realmente uma medida ambiental mas também social e econômica importantíssima que foi tomada na segunda-feira que fomenta a reservação mas também é uma ação de mitigação prevista também no plano estadual de mudanças climáticas nós temos atualmente cerca de 57.234 barramentos de água no estado na região do semiárido são quase 9% 5 mil e destas todas 2.695 já são inferior a 40 mil metros cúbicos logo esse passivo eventualmente existente que nós ainda vamos apurar ficará resolvido através do cadastro do uso significante que é feito sem taxa e pela internet em um dia mas também isso é o passivo um potencial de reservação para o futuro que é o mais importante no próximo slide nós temos o mapa da região é a região em azul que nós estamos falando e no próximo slide nós vamos mudar deputados já para a terceira ênfase que é da fiscalização e isso aí nós temos assim uma um carinho muito por falar porque é um programa criado por nós dentro da perspectiva de que a multa ambiental ela não resolve ela pode engordar caixa mas ela não resolve o problema ambiental o que resolve o problema ambiental é não ter a infração se você não quer a multa você não pode ter infração então nós temos que trabalhar para não existir infrações ambientais para isso a política de orientação a política de educação ela é muito mais significativa a fiscalização orientativa teve um piloto no ano passado com alguns setores da indústria e para você eu ter uma ideia quando a gente manda os fiscais a campo eles voltam com cerca de 60% de autos de infração nós fizemos esse piloto fizemos seminários fomos nas regionais orientamos falamos das regras e falamos olha agora a partir de tal dia nós vamos lá fiscalizar para ver se os problemas foram regularizados sabe para quanto que caiu os altos de infração 0,9% esse ano está previsto a fiscalização ambiental preventiva com o setor da agricultura é um trabalho que nós faremos com a CEAPA e com o setor produtivo organizado mais especificamente com a FAENG é uma política muito importante além disso nós temos no próximo slide não tem um slide com os gráficos da fiscalização não ah sim nós temos isso eu já falei próximo bem as ações referentes ao aprimoramento da gestão dos autos de infração nós temos a revisão do decreto de multas visando dar uma harmonia entre as penalidades para que não tenhamos penalidades quase expropriatórias da propriedade que elas sejam condizentes a haver dano ou não haver dano se for apenas uma questão de uma infração burocrática uma falta de algum documento que porventura não tenha causado dano ambiental e na eficiência do sistema de autos de infração de modo que a gente consiga mostrar também para o agricultor que alguma coisa está equivocada para o autuado alguma coisa está equivocada e que ele tem realmente o direito de recorrer e que o recurso dele será de fato analisado nós tínhamos até então quatro modalidades para você dar ciência sobre uma auto de infração ou você ia lá na fiscalização e ele assinava ou por testemunhas ou por postal ou por publicação no diário oficial que ninguém lê apesar de hoje estar no aplicativo MGAPP as pessoas às vezes não leem o diário oficial e um quarto que era uma cientificação por meio eletrônico mas isso nunca tinha sido regulamentado nós publicamos essa semana uma resolução que possibilita você mandar as informações do auto de infração da cientificação por e-mail e por whatsapp então hoje a pessoa fica sabendo de tudo pelo whatsapp para que ela possa exercer o sagrado direito ao contraditório discordar daquilo que foi colocado às vezes por um fiscal e fica tudo registrado dentro de um termo de adesão que a pessoa faz então é chegando também nessa modernização tem mais 15 minutos já obrigado deputado aqui mostra que os números o índice de autos de infração se mantiveram ao longo dos anos mas seguindo Natália a arrecadação foi muito maior em 2019 aí a primeira premissa que se perguntava mas a arrecadação aumentou porque aumentou o número das multas não porque os índices de autuação continuaram os mesmos a arrecadação aumentou porque a secretaria também foi mais eficiente no processamento dos autos passivos e logo quando se processa os autos se chega a etapa final que é a decisão e gera-se um crédito a partir daí para o Estado mas ali não há uma política de multa há uma política de eficiência de analisar processos antigos evitando que eles sejam prescritos aí também mostra o resultado do aumento da arrecadação em relativo ao aumento da eficiência de análise saindo de 12 mil em 2017 para 85 mil em 2018 próximo slide prescrição com todas essas ações e com as medidas de cientificação eletrônica nós buscamos evitar um processo que se delongue muito no tempo porque um processo que se delonga no tempo tem juros e correção monetária então às vezes fica muito maior do que o valor da multa então o processo de fiscalização também tem que ser célebre dar direito a pessoa se defender mostrar as razões pelo qual o estado está certo ou está errado mas a partir daí também que se chega a uma decisão rápida evitando prescrição e evitando a sensação de impunidade a última ênfase que veio da comissão extraordinária de energias renováveis sobre a questão do licenciamento para geração de energia a dn217 também avançou muito nisso hoje nós temos a possibilidade de licenciamento simplificado para cghs e para recapacitação ou repotenciação de pequenas centrais hidrelétricas possibilidade do licenciamento concomitante para atividades de usinas hidrelétricas ou hs e para solares abaixo de 5 megawatts são dispensados de licenciamento atenção mesmo relacionado a essas medidas de licenciamento isso não quer dizer que essas atividades não passem por uma regularização das app obviamente elas tem muitas delas supressão florestal quando haja e a regularização da intervenção de recursos hídricos então os aspectos ambientais estão muito mais relacionados nessas atividades a água e a atividade florestal quando nós vemos que há uma capacidade maior de afetação da biodiversidade aí sim esse processo é passível do licenciamento ambiental a IDE que aquele instrumento de planejamento ajuda muito na fotovoltaica primeiro porque nós temos o atlas solarimétrico que foi elaborado pela CEMIG e segundo que existem muitas fazendas que são potenciais locais de investimento no norte de Minas que é uma área já degradada e uma área propícia para a implantação de painéis solarimétricos sem degradar o meio ambiente então isso é muito importante aproveitar as áreas desnudas já e fazer de Minas Gerais o estado que mais produz energia solar no slide seguinte nós temos as ações de fomento dessas energias renováveis a FEAM e a SEMAD estão discutindo com o COPAN isso será pautado agora em junho uma adequação da deliberação normativa 217 sobre o fator de impacto no solo alterando-se de G que é um impacto grande para M justamente porque você consegue planejar os melhores locais para a implantação da energia solar com isso o processo também da solar ficará mais racional e nós pretendemos levar isso para a CNR já em julho para a discussão com os senhores conselheiros do COPAN e na reunião da ABEMA que eu disse presidir na próxima semana nós teremos uma discussão com a EPE porque nós precisamos de alinhar os procedimentos para a participação nos leilões às vezes as decisões dos leilões saem muito rápidos e os estados não é uma particularidade de Minas Gerais não tem o tempo propício de concluir o licenciamento para possibilitar que aquele investidor participe de uma concessão da EPE na SUPRI nós temos tramitaram ou tramitam 29 processos de licenciamento 19 são de energia elétrica 14 foram finalizados 1 de termoelétrica também finalizado e 9 processos de energia fotovoltaica dos quais 6 já foram finalizados então dos 29 21 já foram só das solarimétricas são cerca de 13 milhões em investimento então é um investimento alto 13 bi desculpe 13 bi de investimento da municipalização agora nós passamos para a parte final deputado que são as entregas efetivas de 2014 nós temos aí a municipalização o trabalho com os municípios em 2019 12 assumiram a competência 55 foram capacitados e 54 suscitaram orientações e esclarecimentos que foram feitos online ou presencial aí nós temos um vídeo exemplo que segunda-feira nós assumimos a competência Matosinhos que é aqui na região metropolitana e cada município que assume nos ajuda a diminuir a entrada estadual para que o estado foque nos processos que de fato tem um impacto regional que é esse vídeo pessoal nós estamos aqui com o prefeito de Matosinhos Antônio de Vino nós acabamos de celebrar a ata em que Matosinhos assume as atribuições de licenciamento a partir de 1º de agosto é uma grande conquista para o vetor norte da região metropolitana para o município de Matosinhos e para todo o desenvolvimento sustentável daquele município parabéns Antônio obrigado eu vejo também doutor Germano como dois viés primeiro a celeridade que nós podemos dar aos empreendedores no município porque nós vamos cuidar só de Matosinhos enquanto o estado tem que cuidar do estado inteiro e também o vejo econômico porque nós vamos ter receita proveniente dos licenciamentos em que nós estamos autorizados a fazer aqui para frente portanto quero agradecer a atenção sobre eu inclusive na capacitação do nosso técnico para que pudéssemos chegar a esse momento nós tivemos um governo o estado para capacitação do técnico e isso tudo é esforço do secretário que tem nos atendido muito bem muito obrigado muito obrigado parabéns e se soma isso também agora ao acompanhamento muito próximo das atividades por isso que a gente disse desenvolvimento com preservação ambiental até a próxima bom esse foi o exemplo de Matosinhos e depoimento do prefeito municipal nós temos um sistema de fiscalização ambiental que nos possibilita uma fiscalização nós temos cerca de 4.242 fiscalizações só da polícia militar e algumas operações especiais que são realizadas às vezes em parceria com outros órgãos como foi recentemente lá em Cercadinho e também até em parceria com a Assembleia o deputado João Leite ele solicitou e acompanhou as ações lá de invasão em Cercadinho e a operação Salve o Jequitinhonha que é essa cuja foto está ali um rio de preservação permanente com uma presença massiva de garimpo clandestino trazendo uma degradação gigantesca para o meio ambiente diversas fiscalizações foram feitas por nós ao longo dos anos mas só foi possível equacionar uma operação com a presença da polícia federal onde ela fez as interceptações telefônicas as buscas e apreensões porque nós temos um recurso da União que estava sendo clandestinamente enviado para o exterior sem pagamento de nenhum tributo e feito completamente sem nenhuma atenção às regras ambientais pode passar nós estamos chegando ao encerramento só vou passar um vídeo da operação deputado e aí e aí Tchau, tchau. E aí 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 Muito bem, isso é só para vossa excelência ter uma ideia do que nós lidamos também, né? Se não fosse também, e aqui de público agradeço a Polícia Federal, se não fosse também a Polícia Federal, nós não conseguiríamos fazer essa operação. Seguindo adiante, nós também otimizamos a fiscalização retirando o bloco de papel, né? Hoje, nenhuma autofração será feito mais com papel e isso dissuade qualquer prática corruptiva. Isso é tudo feito eletronicamente pelo celular, isso é tudo feito eletronicamente pelo celular, que cada servidor terá para fazer as suas fiscalizações e autuações. Esse programa já foi inaugurado pelo sistema, nós tivemos 2.184 denúncias, nós não conseguimos cumprir aí também, tem que puxar a orelha, porque aí forma passiva, né? Nós conseguimos atender só 80% das denúncias que chegaram. E aí a gente passa para o próximo bimestre, aí nós temos as próximas denúncias e a gente tenta sempre equacionar, tentando atender todas. Tivemos um acréscimo da arrecadação com as taxas, com o cadastro técnico federal, que gera a Tfang, né? A taxa de fiscalização ambiental. Essa é uma taxa que é apurada pelo Ibama e 40% vem pelo Estado, até 40% vem pelo Estado, para o Estado. E ela também, apenas num esforço de cruzar dados com o Ibama, nós conseguimos aumentar em 28 milhões essa arrecadação de passivo, de pessoas que deviam. Atendimento e prevenção de emergência, foram 121 ocorrências de emergência ambiental, atendidas pelo núcleo de emergência ambiental. Editamos um novo decreto de utilidades públicas, para se decretar um empreendimento de utilidade pública ou interesse social. Então, isso hoje é muito mais organizado no Estado. Para o IEF, nós tivemos de importante entrega o parque. O parque é um programa de concessão estadual das principais unidades. Ela diz respeito, por exemplo, às áreas de infraestrutura. Não é a perda da gestão da unidade. As áreas de infraestrutura, de visitação, as áreas de interesse turístico poderão, a partir de um estudo de viabilidade econômica, serem exploradas pela iniciativa privada. E são alguns exemplos de infraestrutura que também atraem, não só as belezas naturais, mas como contemplar as belezas naturais. E temos muitas unidades potenciais, como o Rio Doce, Itacolomi, Ibitipoca. Ibitipoca, por exemplo, no final de semana você não consegue entrar e você não consegue comprar um ingresso pela internet. Então, toda essa modernização vai facilitar que os mineiros conheçam as belezas naturais de Minas Gerais e não dos Estados Unidos, de Minas Gerais. Nós temos brilhantes parques aqui. Nós temos também a regularização fundiária, trouxe aí alguns dados, de unidades de conservação. Então, a regularização fundiária de terras dentro de UCs, nós conseguimos regularizar nos quatro primeiros meses 571 hectares dentro daqueles parques ali, Serra Negra, Cabral e Papagaio. Houve um aumento de quase 40% em relação ao quadrimestre de 2018. Nós tivemos novas resoluções sobre como fazer o manejo de fauna em processos de licenciamento. E uma ação muito importante, que é muito cara ao deputado Noraldino, que é a fauna, a fauna silvestre. Nós tivemos recebimento de 1.798 animais nos centros de tratamento de animais silvestres. 1.309 foram destinados em áreas de solturas. Nós aprovamos seis novas áreas. Isso é muito importante na refaunação. Então, a gente recebe, às vezes, um animal atropelado, ele é tratado e depois é destinado de novo à natureza. Na fauna doméstica, foi também uma inovação da lei. Nós faremos essa gestão a partir de agora. Nós estamos criando um grupo de trabalho com o Ministério Público, com a AMM, CEMAD, Polícia Militar, Assembleia Legislativa, através da Comissão de Meio Ambiente, para que a gente também tenha um diretriz de uma política de proteção à fauna doméstica. Isso é uma inovação mineira para todo o país. Fechando, nós temos aí as entregas da FEAM. Nós tivemos, no primeiro quadrimestre, 81 vistorias. No âmbito do programa da FEAM, de informação de barragens, 80 barragens foram visitadas, 81 vistorias relativas a 80. Uma nova deliberação normativa sobre o transporte de resíduos. Isso é muito importante, que era um instrumento de Santa Catarina, que foi franqueado gratuitamente para Minas Gerais. Então, hoje, com esse manifesto, nós vamos saber aonde os resíduos são gerados e aonde eles são destinados no nosso território, que possibilitará, inclusive, empresas interessadas, tanto na gestão quanto na disposição, nos aterros sanitários ou tratamento desses resíduos, nos locais onde eles estão, evitando um transporte inadequado. Os inventários que nós fizemos e doamos muito para os municípios, que está no próximo slide, tanto para a região metropolitana, quanto para demais municípios, que possibilitam, inclusive, saber quanto de emissões estão sendo geradas nas nossas ruas. E, para o IGAM, nós temos a regulamentação da política de segurança de barragens de água com os cadastramentos e também, depois dos cadastramentos, com a fiscalização relativa aos documentos de emergência, que também uma barragem de água deve ter. A lei de reuso que está sendo discutida aqui com a Assembleia Legislativa, o monitoramento do Rio para o PEBA, que tem sido feito também com excelência pelo IGAM, e o aprimoramento do procedimento de outorga. Nós estamos aqui na Universidade Federal de Lavras com o magnífico reitor, o professor Escoforo. Há um dos últimos acompanhamentos de algo que a gente espera muito, que é o sistema de análise de outorgas, que vai ajudar muito os mineiros, as mineiras, os cidadãos, e especialmente o setor também da agricultura. Então, é para dizer para vocês que em breve nós teremos uma grande entrega. E não é isso, professor? Exatamente. Em breve vai estar acessível à população, o mais espetacular produto desses últimos tempos em relação à outorga de água nas diferentes regiões do Estado de Minas Gerais. Isso nos ajudará muito na revitalização das bacias, na segurança hídrica, em vários instrumentos de gestão. É uma parceria firme com a Universidade para que a gente possa realmente ter entregas efetivas à população de Minas. Um abraço. Então, a análise, senhores, com a UFLA, é de um sistema eletrônico de análise de outorga, para a gente sair também do século passado, igual fizemos com o licenciamento, e entrarmos no século XXI, da modernização de análise. Isso nos dará ainda maior eficiência para as análises, justamente com o setor agrocivo-pastoril, porém, nos trará um novo desafio, porque iremos regularizar e muitas bacias poderão ter dificuldades. Por isso, a importância do programa Somos Todos Água. Não porque somos, do ponto de vista biológico, mas somos mineiros e temos um grande potencial, e a água é importante para a produção agrícola e também para a produção industrial. O Somos Todos Água, pode passar, Natália, esse Somos Todos Água já foi lançado, entrou em consulta pública. Um dos pilares dele, além de saneamento, melhores técnicas de uso agrícola, melhor uso industrial, é justamente a proteção de água, que se casa com a reservação e se casa com a proteção de nascentes. Eu agradeço a todos. A última parte era das perspectivas, mas acredito que ficará junto com as perguntas de vossas excelências. Mas, ontem, eu costumo ir em um centro espírita, porque sou espírita, aqui, e, quando eu estava lá discutindo as lições do dia, eu fui pegar justamente a frase que eu não poderia dizer para os senhores, porque eu acho que essa frase é para nós. O problema não é o problema, o problema é a atitude com relação ao problema. Temos muitos problemas na área ambiental? Temos, é inegável, mas nós temos que ter atitude em relação a eles, porque, senão, a gente não resolve. Só saber que tem um problema e ele está lá e você está cá, isso não ajuda em nada ao cidadão. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Germano. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos deputados e deputadas inscritas, que disporão de cinco minutos. Eu, como presidente dessa sessão, inicio as explanações, Germano, agradecendo novamente a sua participação. É muito bom que a SEMAD esteja nas mãos e no comando de um profissional de carreira da secretaria, de alguém com formação em direito, com experiência em direito ambiental e que efetivamente tem experiência não só técnica, mas experiência em gestão, nesse momento que o Estado clama e pede as mudanças. Eu vou me ater aqui a alguns temas relativos à comissão da qual eu sou presidente, que é agropecuária e agroindústria. Estivemos ontem com a nossa secretária, ela relatou as nossas aflições com relação à produção agropecuária e meio ambiente. Eu já fico bastante satisfeito com essas suas ponderações a respeito, especialmente, dessa fiscalização preventiva, que já foi utilizada nas indústrias e que agora será utilizada na agropecuária. E alguns temas me são muito caros também. Fico feliz de saber que a gestão de resíduos também vai para dentro do seu sistema. Não tem como pensarmos em água e meio ambiente se não pensarmos em gestão de resíduos. Isso é muito importante dentro da agropecuária. Eu me lembro aqui dos desafios que eu já enfrentei. Eu sou médico veterinário e, como médico veterinário, eu atuei como militar dentro do Exército Brasileiro nos desafios da gestão de resíduos, nos impactos ambientais de um exercício militar. Não só no Brasil, mas também em ações, missões de paz, como no Haiti. Então, eu vejo a importância de tratarmos bem essa questão do resíduo. Era um tema que eu nem ia abordar. Mas eu quero me ater ao tema o produtor rural. Quando você apresentou ali o Santa Rosa, lá em Ressaquinha, por uma feliz coincidência, o meu bisavô também tinha uma propriedade lá em Ressaquinha, o meu avô, uma propriedade ali ao lado, em Barbacena. E, desde cedo, frequentando a propriedade, conversando com o meu avô, produtor rural, ele sempre me ensinou a preservação de nascentes. Então, eu gostaria de, com aquele exemplo do Santa Rosa, que você levasse a mensagem que o maior protetor do meio ambiente é o produtor rural. Aquele conceito ali do Santa Rosa, certamente, eu tenho certeza que ele aprendeu muito com você, mas tenho certeza que também você aprendeu muito com ele. O produtor rural tem a certeza absoluta que, se ele perder a água, se ele perder a condição ambiental, quem sucumbe é a própria propriedade dele, é o negócio dele. Então, essa visão que eu trago para você é que a Secretaria, cada vez mais, passe a enxergar o produtor rural como um parceiro. Nós temos experiências de produtores que preservam nascentes uma vida inteira, trabalham para a preservação ambiental e, muitas vezes, são sancionados com multas e nunca receberam nada pelo aquele trabalho que ele está fazendo de preservação ambiental. Eu gostaria que você tivesse esse foco, de que levasse essa visão e essa mensagem de que o produtor rural é o maior fiscalizador e é o maior parceiro que a SEMAD tem com relação às questões ambientais. Eu vou fazer, especificamente, perguntas relacionadas. Eu vi que você saltou ali a questão da pesca, mas eu vou falar da aquicultura, vou falar da psicultura. Nós fizemos uma audiência pública, eu acredito que talvez já tenham chegado alguns requerimentos para você, e faço essa pergunta para você. Que tipo de providências estão sendo estudadas com relação à regularização ambiental de empreendimentos de aquicultura no nosso Estado. Eu fiquei, realmente, muito preocupado e ver a aflição, e a Assembleia fez esse papel de ser a voz do povo. Vieram diversos produtores de peixe em Minas Gerais, de Três Marias. A dificuldade que esse pessoal tem com relação ao licenciamento ambiental dos seus empreendimentos. Então, a minha pergunta fica muito focada nesse aspecto. Eu gostaria que você falasse um pouco, porque isso não foi abordado aqui, a respeito dos empreendimentos de aquicultura no nosso Estado. E, especialmente, Germano, sabendo que Minas Gerais precisa enxergar que, nessa queda das atividades mineradoras, será o agronegócio, que será o grande impulsionador do Estado, foi, é e continuará sendo nos próximos anos. Muito obrigado. Muito bom o questionamento, presidente. De fato, nós temos que nos tornar mais eficientes também nesses empreendimentos aquícolas. Algumas das dificuldades colocadas são, primeiro, alguns locais onde nós temos parques, em que a gestão, o domínio do Rio, não é estadual, é federal. Aí nós dependemos muito de um modelo até de concessão que se discute no governo federal e que não anda, e um outro modelo, que é o modelo das outorgas da Agência Nacional de Águas. Esse governo atual federal, ele se sensibilizou com a questão, eles estão discutindo novas normas para fazer essas concessões nos rios que são de domínio federal e que nos ajudará muito em alguns parques importantes que nós temos aqui, como, por exemplo, a região de Três Marias. Alguns outros que são de domínio estadual dependem, aí sim, das nossas ações, sobretudo do Instituto Mineiro de Gestão das Águas e do Instituto Estadual de Florestas na questão da regularização das instruções sobre a própria fauna aquícola. Do ponto de vista do IGAM, você vai atacar esse problema na hora que nós atacarmos as próprias outorgas. E nós vamos atacar esse problema na hora que nós atacarmos o problema do licenciamento. Então, é uma ponta de um iceberg cuja base e a estrutura é essa que eu estou dizendo aqui, desse trabalho de racionalização normativa e de eficiência na análise. Para isso, nós estamos contando muito com as parcerias com a Secretaria da Agricultura para que os dados técnicos, a forma de produção, desloque do conhecimento que é próprio, às vezes, da EMATER ou da própria Secretaria de Agricultura, para que também os nossos técnicos possam, diante da realidade do que é mesmo, de fato, um potencial impacto desses empreendimentos, a gente possa ser muito pontual na questão do licenciamento. De fato, o que eu tenho que analisar num processo aquícola? O senhor pode ter a certeza de que nós estamos trabalhando nisso e, no próximo Assembleia Fiscalista, nós vamos já trazer bons resultados de licenciamento nesse setor. Muito obrigado. Obrigado, eu vou passar a palavra agora para o senhor Noraldino. Gil Pereira. Obrigado. Vamos continuar aqui com... com os debatedores, ressaltando o respeito ao tempo. Próximo debatedor inscrito, Guilherme da Cunha. Última forma, deputado Noraldino Júnior, presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, parceiro na causa da defesa dos animais, a quem eu tenho a satisfação, a quem eu tenho a satisfação, Noraldino, de, por questões do regimento da casa, por ser mais idoso. Sabe, Germano, eu estou presidindo por ser mais idoso essa audiência conjunta e tenho o prazer de passar a palavra agora para o deputado Noraldino. Presidente, só para nós, como foi uma reunião conjunta e parece que os temas são bastante relativos também à questão da agropecuária, nós decidimos aqui da Comissão de Meio Ambiente não participar dessa Assembleia Fiscaliza, deixando para que possam ser discutidos os temas relativos à questão da agropecuária e também da questão do meio ambiente e, possivelmente, nós iremos convidar o presidente, o deputado Carlos Primeiro também quer fazer o uso da palavra, o secretário de Meio Ambiente para estar na Comissão de Meio Ambiente para... Também nós temos vários pontos a discutir com relação específico à área ambiental, aí nós vamos estar na comissão. Mas agradeço a V. Exª aí a disposição, obrigado pelas contribuições. Sr. Presidente, eu peço a palavra. Deputado Carlos Pimenta, próximo debatedor. Eu não vou me abster de fazer o debate, porque eu entendo que essa comissão tem se encontrado regularmente, duas vezes por semana, discutindo as questões ambientais, nada contra a presidência de V. Exª neste momento. Eu acho que está conduzindo muito bem os trabalhos, como conduziu na tarde de ontem, com relação à comissão de agropecuária, foi espetacular. Mas eu entendo que a comissão se sente desprestigiada. Então, nós pedimos escusas ao secretário, a V. Exª, e como membro titulado dessa comissão, juntamente com Noraldino, Raul Belém e Gustavo, o deputado Gustavo aqui presente, Gustavo Santana, nós vamos nos retirar, e, posteriormente, estaremos convocando o secretário para que possa fazer uma reunião com a comissão de meio ambiente. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Guilherme da Cunha, próximo debatedor. Bom dia, Sr. Presidente. Pela ordem, só um pouco. Para esclarecimento dos deputados, a apresentação do secretário foi baseada no que as comissões apresentaram. Acredito que as demandas do meio ambiente foram juntas com a agropecuária e junto com as energias renováveis. O secretário, ele abriu a apresentação, o primeiro slide ele tratou da demanda da comissão do meio ambiente, posteriormente da agropecuária e depois das energias renováveis. Só para fins de esclarecimento. E a presidência dessa reunião conjunta, por deliberação da mesa dessa casa, coube ao deputado mais idoso das três comissões. Então, portanto, continuamos com a reunião. O deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Secretário. É, de certa maneira, constrangedor o que a gente está experimentando aqui e vejo pelo registro que o tema enfatizado pela Comissão de Meio Ambiente havia sido a eficiência na regularização ambiental e a proteção nas nascentes do Estado, que foi devidamente abordado, que foi contemplado na apresentação do secretário. Infelizmente, a gente tem as questões regimentais da casa que escapam até a própria escolha do secretário que apenas vem aqui e presta contas, não cabendo a ele escolher qual comissão ou qual pessoa presidirá a reunião. Eu aproveito, Sr. Secretário, para lhe parabenizar pelos excelentes números alcançados na eliminação do passivo que tínhamos em processos de licenças, processos de outorgas, a maneira com que o seu trabalho tem conseguido encontrar o equilíbrio entre o que é necessário para o desenvolvimento do Estado e, ao mesmo tempo, a segurança do meio ambiente. É um trabalho que tem sido feito de maneira brilhante e que, certamente, tem um potencial para ser ainda melhor à medida em que os sistemas informatizados que o senhor mencionou, que, inclusive, levaram a secretaria a ganhar o prêmio Inovare, eles entrarem em completa utilização. Eu sou membro da Comissão de Energias Renováveis, também da Comissão de Minas e Energia. Eu gostaria que minha fala, então, fosse voltada para esses temas. E eu acredito que a Secretaria de Meio Ambiente tem um papel muito importante em ambos. E penso especificamente sobre o programa de modernização de licenciamento e empreendimento de geração de energias renováveis, que foi mencionado durante a apresentação. Eu vi um foco muito grande para as energias fotovoltaicas e não percebi, talvez por falha minha, a inclusão de energias de biomassa, de biogás, energia eólica nesse mesmo programa. O questionamento que faço, então, é muito simples, é se essas modalidades de energias renováveis também estão compreendidas nas reclassificações de impacto e na possibilidade de um licenciamento mais moderno e ágil. E se a Secretaria hoje tem algum programa que trate da silvicultura e da facilitação da instalação de empreendimentos de energias, especialmente de biomassa no Estado. Eu pedi autorização, Guilherme, deputado Guilherme, para que eu possa também contar com a participação dos nossos servidores, que, às vezes, muitos deles estão trabalhando exatamente no questionamento de V. Exª. De fato, a diretriz da SEMAD é no trabalho com as energias renováveis, não só a solar, como a eólica, a de biomassa, é diretriz do Plano Estadual de Mudanças Climáticas, que é uma inovação de Minas Gerais, que foi feita com recursos, através de parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento, a EFD, no modelo de parceria França-Brasil. Então, é algo que acho que não há paralelo no Brasil, desse plano que tem aqui, e que nós até gostaríamos que esse plano estadual se tornasse uma política estadual de mudança de clima. E essa lei tramita aqui na Casa, que seria importante também nós avançarmos nessa lei, que nos ajuda a fomentar outra, justamente essas energias renováveis. Nós temos um licenciamento com uma classificação de porte que foi muito otimizada na ADN 217, e eu convido o secretário adjunto, o subsecretário Hideo Brando, se quiserem falar um pouquinho mais sobre os portes de eólicas ou de biomassa. pode fazer o uso dos microfones aí do lado, deputada Laura, se for possível. Bom dia a todos. Sou Anderson Aguilar, secretário adjunto da Secretaria de Meio Ambiente. Acho a pergunta muito pertinente e interessante para o tempo que a gente vem trabalhando, principalmente nesses momentos em que a gente tem tratado muitas licenças referentes aos leilões de energia promovidos pela ANEEL junto com a EPE. E, sendo particularmente direto à resposta, à pergunta, nós temos um caso da Solar, já foi mostrado pelo doutor Germano, que a gente fez uma alteração em 2017, que possibilitou pequenas geradoras de energia fotovoltaica a ter dispensa do licenciamento sem prejuízo de ter obtenção de autorização para supressão de vegetação, estudo de cavidade, quando é o caso, dependendo da sua área, e também outros relacionados a impactos ambientais que possam ser gerados em relação à instalação de empreendimentos. Em via de regra, esses empreendimentos de produção solar, eles têm se implantado em áreas já degradadas que são utilizadas por pastagem, a grande maioria. Em outros, a gente tem otimizado o licenciamento no exercício da mão de obra, colocando os servidores em disposição para fazer os processos de licenciamento para atender os prazos, que são prazos muitas vezes apertados para participar do leilão. A gente teve duas habilitações, acontecendo no mês de abril e também no mês de maio, habilitando seis empresas mineiras com um valor expressivo em produção de energia solar. Nós temos, então, foi colocado também na apresentação uma proposta de alteração da DEN-17, 217, em relação aos portos, para tornar esse licenciamento ainda, principalmente para os leilões, mais ágil, mais eficiente, tendo em vista que o leilão não pressupõe que o empreendimento vai se instalar naquele local. E a gente tem esse entendimento. Precisa ultrapassar algumas barreiras que são metodológicas, algumas outras são legislativas, mas é possível fazer nessa segunda etapa. Uma primeira etapa nós já fizemos, que é otimizar o licenciamento com força de mão de obra, destinado ao leilão, tendo em vista aos prazos. Agora, uma mudança da DEN-217 para tornar também otimizado a participação das empresas mineiras nos leilões promovidos pela Enel junto com a EPE. E também há uma reunião de alinhamento. O doutor Germano, como ele também já disse aqui, me desculpe usar a fala dele, mas que ele entrou muito nesse tema. Ele, atualmente, nesse mandato, é o presidente da ABEMA, que é a Associação Brasileira das Entidades e dos órgãos de meio ambiente no Brasil, que congrega os 27 estados. Esse assunto vai ser debatido junto com a EPE para tentar otimizar o procedimento, principalmente avisos prévios em relação às datas onde vai ser feita a habilitação, para que o Estado, não só Minas Gerais, todos os estados possam programar, mas para a gente é uma agenda extremamente positiva, porque isso influencia diretamente no nosso planejamento e também na ordenação de despesas relativas à diária, disponibilidade de servidor para fazer tal atividade. No aspecto da energia eólica, a demanda tem sido menor do que a voltaica. Então, a energia solar tem tido uma demanda muito maior do que a eólica. Ainda assim, a gente tem trabalhado em uma normativa especial para a eólica. Como a demanda é menor, então, a voltaica está na frente em relação à normativa, mas um requerimento que foi colocado, inclusive pelo setor, sobre os anemômetros, que faz a medição da velocidade do vento, a quantidade de vento que tem na região. Ele não é passível de licenciamento ambiental já, então, a gente já colocou essa informação para o setor, mas, é claro, também está passível às mesmas regras de supressão de vegetação e outras que relativam à intervenção ambiental no local. Em relação à biomassa, que também foi comentado pelo deputado, a gente tem conversa permanente com o setor, principalmente o sul crocoleiro, e o que tem sido levantado pelo setor não é referente ainda à necessidade de mudança legislativa, apenas de agilidade dos processos de licenciamento. Também é um setor que está menos aquecido do que solar nesse momento, e a gente tem trabalhado conforme a solicitação da demanda. Então, logo, haja um aquecimento em relação à produção de energia pela biomassa, a gente concentra esforço relativo àquele assunto. Pois não, doutor Germano? Só para encerrar, por causa do tempo, agradeço a você, Anderson, para falar ao deputado que, no âmbito do Plano Estadual de Mudanças Climáticas, nós temos o estudo de cenários. E esse estudo de cenários nos levará agora à montagem de uma estratégia estadual de transição energética. É nesse ponto que nós estamos, e aí até me coloco à disposição, não só para a gente abordar esse assunto em uma reunião específica da Comissão Extraordinária de Renergias Renováveis, mas também, sem querer entrar no mérito das questões regimentais, também já me colocar à disposição da Comissão de Meio Ambiente, se quiserem que eu venha aqui novamente fazer uma nova exposição. Presidente. Muito obrigado, secretário. Com a palavra, deputado Gil Pereira. Bom dia, presidente Coronel Henrique, a pessoa dele, com o bem dos deputados e deputadas, saudável a nossa secretária, a irmã da sua pessoa, todo o sistema, do ambiente de Minas Gerais. As minhas colocações foram praticamente esclarecidas aí na questão das energias renováveis, já tem até 5 mega essa liberação para solar, mas nós pedimos ao governador, ele autorizou já o secretário de Fazenda, e o secretário também de governo e o secretário de Planejamento, para que enviasse um projeto para essa casa, também liberando até 5 mega para a biomassa, biogás e eólica também, para que esses três possam igualar também o benefício que tem da solar. Eu estive lá com o nosso deputado Guilherme da Cunha, no presidente da Semig, e colocamos para ele a importância desse sistema. Já que Minas Gerais, antes de fazer a pergunta, nós temos mais de um milhão de hectares plantados de eucalipto, e seria uma forma de geração de empregos, principalmente no norte de Minas e no Jequichunha, onde é que as regiões são mais deprimidas. Da mesma forma, o biogás que pega o Estado como um todo, e a eólica que também está iniciando esse processo aí. Então, na verdade, esse ano aconteceu esse previsto, a NEL tinha liberado até o dia 18 de maio, e depois puxou para o dia 15 de maio. Então, várias pessoas, várias empresas, aliás, não puderam participar do leilão A4, que vai ocorrer dia 28 agora de junho, passando para A6 em setembro. Então, secretário, eu quero parabenizar para a celeridade dessa questão das energias renováveis e também parabenizar, que era uma demanda antiga, a questão da reservação da água. 40 mil metros cúmplos, principalmente na nossa região, no semiárido do Norte de Minas, é de grande valia, porque as pessoas têm que produzir, e não tendo a água, e tendo essa flexibilidade agora na Secretaria do Meio Ambiente, eu acredito que a produção, a geração de emprego, vai ser realmente bem maior do que a atual. Então, eu quero, na verdade, comentar, parabenizar pelo trabalho e vamos avançar muito. Na terça-feira, nós vamos ter que ter uma audiência pública da Comissão de Energias Renováveis, está vindo o ministro de Minas e Energia, está vindo a EPE, a ANEL, a ONS, o Banco do Nordeste, o BNDES, todo o sistema elétrico do Brasil, o presidente da SEMIG. Então, nós queremos que cada vez os licenciamentos possam ser facilitador para essa geração de emprego. Só para concluir, depois da nossa lei, nós já temos 137 sistemas instalados, de 1 a 5 mega, já temos 80 mega já energizado no nosso Estado, já tem 600 processos aprovados na SEMIG para esse ano, e tem mais 400 processos em andamento. Então, esse ano, segundo o presidente da SEMIG e o diretor, nós vamos ter mais de mil processos. Aí que a gente fala em mil processos, nós estamos falando em investimento, para esse ano, mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Então, é muito importante essa celeridade da Secretaria do Meio Ambiente para que esses projetos possam realmente dar vazão e gerarmos emprego de qualidade no nosso Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. A palavra ao secretário Germano. Bom, o meu comentário, eu concordo com o que o deputado falou integralmente, eu acho que não é nada a acrescentar. Próximo debatedor, prezado, deputado Virgílio Guimarães. Mais uma vez, deputado Virgílio, é sempre muito enriquecedor ouvir as suas perguntas. Muito obrigado, presidente. Eu, secretário Germano, imagino, secretário, as dificuldades que existem por parte de um secretário de Meio Ambiente no momento feito esse que nós vivemos. Até dificuldades políticas, como assistimos aqui, eu me lembro bem a discussão que houve num passado não tão distante, a respeito da existência ou não de uma secretaria ou de uma comissão de Meio Ambiente. dada a transversalidade do assunto Meio Ambiente. Não existe Meio Ambiente solto, só existe Meio Ambiente na agricultura, Meio Ambiente na indústria, Meio Ambiente no desenvolvimento urbano, enfim, o Meio Ambiente, ele está em cada setor. Me lembro muito bem da discussão sobre isso, afinal, deve haver em algum, alguma casa legislativa, uma comissão de Meio Ambiente, ou deve ter uma frente parlamentar com pessoas ambientalistas em cada lugar. Me lembro bem que a ideia de criação de alguma coisa foi uma discussão internacional, inclusive. Se acusava até de querer colocar um gueto dos ambientalistas para isolá-los enquanto os outros iam deitar e enrolar. Então, é uma discussão complexa, complexa essa aí. E eu acho que o Meio Ambiente, ele... Então, parabéns. você, com sua paciência, num momento difícil, recebeu tantos ataques aí, quando não se queria... A Secretaria do Meio Ambiente cumpriram o seu papel de acelerar para dar desenvolvimento, resolvendo as críticas que havia na Secretaria do Meio Ambiente pelo emperramento do desenvolvimento e depois, quando ela consegue andar também como se a burocratização, deputado Guilherme da Cunha, fosse o caminho para resolver problema de segurança, problema de vários tipos que nada tem a ver com isso. Conciliar politicamente, conciliar o desenvolvimento com a segurança ambiental, com segurança, é aquilo que enxergo de principal naquilo que tem sido o seu desempenho da Secretaria do Meio Ambiente. eu não poderia deixar de jeito nenhum de registrar isso e até as dificuldades políticas, conjunturais, que a sua secretaria enfrentou, tanto na relação com os seus funcionários. Não vejo ninguém com tanta dificuldade, feito, foram atravessadas aí pela sua secretaria e por você, acredito, que pessoalmente também. Então, eu me sinto à vontade de colocar mais alguma, porque não? Já que estou aqui para fazer pergunta, eu vejo que nós temos alguns aspectos, e aí o caminho para a pergunta, que nós temos, foi areinha que você mostrou ali? Areinha. É um assunto também muito complexo, a questão de, do garimpo, do garimpeiro, que é um problema social grave, que se tentou no Brasil resolver através de criação de uma legislação específica, que agora foi um pouco dificultada pelo decreto recente da presidência da República, ainda no dezembro do ano passado, e vejo que é um assunto muito complexo, a autorização da nova garimpeira, poderia ser um caminho de resolver isso, como é também o problema da gradação, que não é garimpeira só não, nós estamos lá na Serra da Piedade, nós estamos em vários lugares, nós temos uma degradação feita pelas barrais amontantes, que são de grandes empresas, é um passivo ambiental e de segurança, que nós temos a conta disso, e daí, eu participo, junto com o deputado Guilherme, da frente parlamentar pela desboracalização, e que incluiria também dar agilidade a esses procedimentos, Minas precisa de uma retomada, ou de um início de uma mineração responsável, sustentável, então, não é com o aumento da burocraciação que vamos chegar nisso, até para recuperar aquilo que foi degradado, então, é o tema que eu coloco também, nós não precisaríamos fazer uma legislação que facilitasse a recuperação, inclusive na agricultura, presidente, nós temos a questão de multas lá no norte de Minas, aqui o deputado Gil conhece muito bem essa questão, nós temos também essa questão das multas lá do norte de Minas, algumas que o produtor não tem como atravessar isso, multas ambientais que se acumularam, não sei se teríamos que fazer um acerto legal, para resolver isso que eu chamo do passivo que recebeu, nós temos que corrigir, temos, temos que punir, temos, mas temos que retomar o desenvolvimento, deputado Arlen, não é uma realidade que nós temos que encontrar, ninguém quer destruir o norte de Minas, mas nós queremos dar celeridade ao desenvolvimento, seja da recuperação ambiental, via uma mineração responsável, via uma agricultura responsável, mas todos têm que voltar a produzir, então é o tema que coloco para a vossa excelência, para o senhor, porque nós temos até na questão do desenvolvimento urbano também, quantos empreendimentos hoje que a vida imobiliária está travada e às vezes fica um projeto importante, preso aí um ano, dois anos, três anos, o que é um custo adicional, custo sombra que o empreendedor tem, então a minha pergunta é como conciliar, se tem projetos agora de inclusive modernização legal, volto a citar o deputado Guilherme, para que nós possamos desborocratizar, acelerar, mantendo a segurança e a sustentabilidade dos projetos nos vários aspectos que atingem a concepção ambientalista. Muito obrigado, deputado Virgílio, com a palavra o secretário Germano. Muito obrigado, deputado Virgílio, meus cumprimentos a você e toda a bancada. É sempre bom porque as suas perguntas são estruturais e é sempre bom debater com a vossa excelência por essa razão. De fato, a secretaria de meio ambiente é uma secretaria extremamente desafiadora, porque todas as ações, políticas, programas e planos, elas têm uma afetação não só ambiental, mas também social e econômica. É por isso que a secretaria não chama secretaria de meio ambiente, chama secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, porque todas essas demais matrizes se relacionam com as políticas públicas ambientais. Então, a vossa excelência está correta, é uma secretaria bastante transversal, por isso que a articulação é sempre premente com a Casa Legislativa, através das suas comissões. Eu comecei a minha sustentação falando da abertura do SISEMA para a receptividade das propostas, das ideias, das sugestões, isso é muito importante, mas também internamente, intragovernamental, a articulação sadia e respeitosa entre a secretaria e as demais secretastas também finalísticas, como desenvolvimento econômico, obras públicas e agricultura. Então, eu tenho um bom trato com os demais secretários, nós tentamos resolver sempre juntos os problemas, de fato, nós temos, inclusive, uma das ideias que nós tivemos até recente com a secretária Ana é de que a gente monte um núcleo ambiental dentro da CEAPA e um núcleo da agricultura dentro da SEMAD, para que essa troca de experiência nos ajude a avançar nas políticas que afetam diretamente o cidadão. a sustentabilidade ainda é uma vocação nossa, nós tentamos sempre uma agilização e isso não pode ser confundido pela sociedade com uma flexibilização de regras técnicas, nós temos que saber passar essa mensagem, desburocratização não significa flexibilização técnica, desburocratização é tirar regras desnecessárias que trazem carimbos, vamos dizer assim, a mais num processo, nós precisamos é de consistência nas análises e acredito que nós estamos ainda numa travessia, isso começou com a lei que vossas excelências aprovaram em 2016, a 21972, frente a uma grande força tarefa de diagnóstico de situações e hoje, através dessa lei, nós ainda estamos numa travessia, por isso que os números, além a somada gestão, os números começam a aparecer, porque não é de uma hora para outra que se resolve um problema de duas décadas, é numa travessia, então, nós estamos nessa travessia, acho que nós não podemos desistir da travessia nem nos deixar cair no precipício, nós temos que enxergar o outro lado e caminhar para o outro lado, e nós estamos caminhando frente à legislação posta por vossas excelências. Aproveito a dizer que é um passivo histórico que nós recebemos de toda a ordem, tanto das barragens amontantes que agora, com a nova lei, serão descomissionadas pelos responsáveis, minas abandonadas, nós temos cerca de 450 no Estado, aí não estou falando da barragem abandonada, e era mais preocupante, era a do engenho lá em Itabirito, que a Copasa começou a fazer a obra de descomissionamento, mas olha que inversão do princípio do poluidor pagador, quer dizer, a Copasa está gastando quase 15 milhões de dinheiro público para fazer descomissionamento do que um bandido deixou lá uma barragem irresponsavelmente e se evadiu do Brasil. Então, até o Ministério Público, através das agências de inteligência internacionais, estão dentro, porque é uma sensação de impunidade. Então, as minas abandonadas que não são as barragens, nós temos também no Estado. E eu discuti com o novo presidente do Ibram, quem sabe, uma contrapartida do setor da mineração voltado para uma mineração do futuro sustentável, não possa assumir essas 450 minas abandonadas e fazer projetos de recuperação com interesses turísticos, com interesses de disposição de resíduos, talvez em cavas abandonadas, como acontece no Rio Grande do Sul, que possam virar aterros ou diversos outros atrativos que recuperem, de fato, o meio ambiente e consigam gerar renda. Ele aqueceu a proposta e está discutindo com o próprio setor mineral. Então, acho que são essas ideias no momento de crise financeira que nós devemos ter para enfrentar o problema. Aquela frase que eu disse, que o problema não é o problema, mas a atitude diante do problema, tem até um complemento que vai encerrar a resposta, a V. Exª. Frente às dificuldades de uma secretaria com tanta envergadura e tanta transversalidade, a frase assim continua, seja sempre suave, calmo e honesto e harmonioso perante as situações mais complicadas. É assim que eu busco atuar. Muito obrigado, secretário. Com a palavra, deputado professor Clayton. Bom dia, senhor presidente. Saúdo todos os deputados que aqui se encontram. Também secretário Germano, bom dia a todos aqueles que fazem parte da equipe, da secretaria, todos aqueles que estão na galeria, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu fui contemplado, secretário, pela colocação do coronel Henrique, mas eu queria fazer, primeiramente, um pedido. Deputado Antônio Carlos Arantes e eu, nós somos do sul de Minas, e nós temos uma situação no sul de Minas ligada ao pequeno produtor, ao pequeno agricultor, e nós percebemos o seguinte, que nós estamos em um momento histórico onde esse pequeno agricultor, ele precisa, ele necessita muito mais de uma fiscalização educativa de que uma fiscalização punitiva, principalmente do setor cafeeiro. Esse é um pedido, um pedido que a secretaria, ela seja muito mais uma parceira do que, de fato, uma inimiga daquele que quer empreender, mas que precisa de uma orientação para um desenvolvimento sustentável sem prejudicar o meio ambiente. Outra questão, aí já mais na área do meio ambiente, e eu até lamento que a comissão não esteja aqui, porque isso reduz um pouco o nosso debate, nós estamos em um momento histórico, importante, onde, inclusive, foram necessárias duas tragédias para que a gente rediscutisse em Minas Gerais a maneira como nós lidamos com a mineração e, sobretudo, com as mineradoras. Quando a gente olha para a sua apresentação e para as imagens, a pergunta que me vem é que Minas Gerais nós deixaremos para as gerações posteriores, se caso nós não tomamos algumas atitudes concretas, e eu tenho certeza que a secretaria também, ela está revendo algumas das suas condições. No passado, os portugueses vieram aqui, deixaram buracos, mas, pelo menos, também deixaram um legado cultural, patrimonial, religioso. Mas tem uma coisa que me incomoda bastante, que também é o mesmo sentimento da deputada Ana Paula, deputado Virgílio Guimarães e outros deputados aqui dessa Casa que diz respeito à Serra da Piedade. E eu gostaria de centrar as minhas perguntas nessa questão da Serra da Piedade. Já que, em 2019, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, coincidentemente, ou não, no mesmo dia em que a Assembleia aprovava o Mar de Lama nunca mais, naquele mesmo horário, Copan estava reunido e permite o retorno aí da mineração na Serra da Piedade. Parece que havia um acordo firmado entre a mineradora, Ministério Público, IFAM, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e, aparentemente, o Estado demorou para fazer o licenciamento, pelo menos naquilo que tinha sido noticiado. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor por que a retomada dessa atividade minerária na Serra da Piedade? Como que está a supervisão da execução do PRAD? Quais as medidas adotadas pela Secretaria para que não seja retomada a exploração de um minério comercial desse local? Quais as medidas de proteção ambiental a esse patrimônio do Estado? Eu tenho muito claro que há uma incompatibilidade enorme entre a atividade minerária e aquilo que se faz na Serra da Piedade. Patrimônio histórico, cultural, religioso e material do nosso povo. Inclusive, estive lá recentemente e há um risco enorme para aqueles que são peregrinos, que são romeiros, que vão até a Serra da Piedade por conta do excesso de caminhões, as mineradoras que estão ali levando risco à população. Outra questão também, a última questão. Não estou... Ah, ainda tenho um minuto aí. Nós sabemos que a aprovação aqui dessa lei foi uma grande conquista, só que papel não segura a barragem. A pergunta é qual é a disponibilidade disponibilidade técnica e de pessoas dentro da secretaria hoje para se fazer uma fiscalização efetiva e principalmente a devida análise técnica de projetos de licenciamento ambiental para a expedição das licenças e instalação das operações. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Cleito, com a palavra ao secretário. Eu vou tentar abordar tudo em cinco minutos, senão depois a gente... eu me disponibilizo de ir no seu gabinete e nós conversarmos mais sobre o assunto. Professor, muito obrigado pela pergunta, todas muito pertinentes. Eu vou abordar a primeira e a terceira, a segunda, eu vou dar a palavra ao subsecretário de licenciamento que acompanhou muito o processo da Serra da Piedade. A primeira relativa fiscalização preventiva, de fato, é uma das nossas diretrizes, das nossas bandeiras, estava na nossa apresentação aqui, nós acreditamos neste modelo orientativo, nós temos um piloto que demonstrou quando se faz uma fiscalização orientativa, a tendência infracional diminui vertiginosamente, nós caímos umas de 60% a 70% para 0,9% no piloto que nós fizemos e nós entendemos que há um potencial a se fazer também com a agricultura. Para isso, são setores específicos também na agricultura, como foi na indústria, foram sindicatos especificamente que começaram, você não pode atirar para todos os lados ao mesmo tempo. O setor do café é um setor que pode entrar nessa fiscalização preventiva, sim, e esse modelo hoje está sendo discutido pela subsecretaria de fiscalização, mas é a nossa diretriz. A terceira sobre a fiscalização, de fato, nós já debatemos aqui na Assembleia muito sobre esse assunto, existem as competências da Agência Nacional Mineração e as competências advindas da nova lei aprovada aqui, Mar de Lama, e as atribuições da CEMARD relativa ao olhar ambiental. Qual é, para você fazer uma analogia, quando se constrói uma casa, essa casa pode suprimir uma árvore, ela pode fazer um uso da água, ela vai gerar resíduos. O projeto da casa gera um impacto ambiental. Esse é um olhar do licenciamento ambiental quando se faz de um empreendimento. Então, guardadas as devidas proporções, existe um projeto estrutural cuja competência é de quem projeta a estrutura. E existem também órgãos específicos para fiscalizar a qualidade ou também o próprio profissional que está fazendo isso, que não é a Secretaria de Meio Ambiente. Do ponto de vista dos impactos ambientais, desse olhar ambiental, nós temos uma subsecretaria hoje que reúne até em regionais cerca de 100, mais ou menos 100 fiscais. E aí, com todos os olhares ambientais advindos de um empreendimento. Se soma a isso, quase mil policiais ambientais da Polícia Militar que também procedem fiscalizações específicas. No âmbito do programa, que é um programa de gestão da informação daquelas que são consideradas estáveis ou não, quase um programa até que incentivou a criação da própria lei de 2010 que trouxe as competências à ANM e ao próprio sistema da ANM, que, inclusive, ontem esteve em consulta pública lá em Brasília, uma nova norma da Agência Nacional de Mineração, aí sim, vocacionada a critérios técnicos específicos sobre coeficientes de segurança, coeficientes de estabilidade, critérios para a independência das auditorias em relação aos empreendedores. Então, essas normas estão sendo discutidas e devem ser harmonizadas a algo que a sociedade nos pediu e a Assembleia aqueceu, como se nós transformássemos um programa de gestão de informação como um programa complementar ao programa federal, mas acredito que uma fiscalização efetiva será, talvez, na nossa lei e a comissão com a relatoria do deputado André Quintão tenha esse entendimento, que uma fiscalização só é efetiva quando ela reúne todos que têm olhares diferentes para o mesmo problema. Então, juntar órgãos, meio ambiente, ANM, defesa civil, corpo de bombeiros, CREA, enfim, todos os órgãos que dentro das suas atribuições consigam olhar para um problema específico. Nós já tivemos há muitos anos na secretaria a criação de um grupo que chamava Grupo de Coordenação de Fiscalização. Talvez uma das inovações possam ser um grupo de coordenação de fiscalização de barragem, tendo em vista essa gama de olhares que têm que ser atribuídos. E, por último, na Serra da Piedade, V. Exª também tem a razão do contexto. Nós tivemos aprovação, quero pensar, de fato, ser uma coincidência, relacionada à atribuição do licenciamento para uma determinação judicial de conclusão de licenciamento sob até pena de multa diária a esse que vos fala e um acordo que foi celebrado em diversos órgãos em um momento que nós nem estávamos figurando, nem participávamos da secretaria e muitos dos outros órgãos signatários também das pessoas que hoje respondem para esses órgãos participavam e esse acordo escolheu um cenário que foi o cenário objeto de licenciamento. Então, se V. Exª der a palavra, só um minuto para o Ideobrando apenas fazer a abordagem da Serda Piedade e falar ao deputado como é que será a nossa fiscalização relativa a esse empreendimento. Queria que incluísse também a questão de uma via alternativa de acesso, porque do jeito que está ali não dá. Tem que ter uma via alternativa de acesso. Bom dia. Presidente, só um momento, aproveitar e acrescentar uma crespo nessa mesma pergunta, eu gostaria de saber também, desse processo todo, quais são as licenças que não foram renovadas no processo inteiro. Porque na visita técnica que nós tivemos à empresa, foi registrado que algumas licenças ainda estavam por ser autorizadas. Eu queria saber quais são. Tudo bem. Bom dia a todos. Ideobrando Neto, subsecretário de regularização ambiental. Eu vou tentar resumir aqui 14 anos de estudos e providências em um minuto. Vai ser um desafio, mas eu vou tentar. Existia uma empresa que minerava no local que chamava Brumafer e, realmente, a maneira que ela minerou foi uma lava predatória. Tanto a lava dela... O que é a lava predatória? Ele tira como se fosse o filé, que o pessoal fala. É o minério bom e vai deixando o minério ruim sem utilizar as tecnologias adequadas. E, da mesma maneira, a disposição de rejeito deles também foi inadequada. Os senhores fizeram a visita e devem ter visto que as pilhas não têm taludes, elas não seguiram as técnicas adequadas. Isso era a mineração Brumafer. Em 2005, teve uma ação civil pública que paralisou essa empresa por causa dessa degradação ambiental e de segurança, falta de segurança que existia. Então, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual iniciaram uma ação para tentar consertar o caso. O que é que... Como eu disse, foram 14 anos no total. O que é que foi decidido depois de todos os estudos? Uma juíza federal chamou todos os órgãos responsáveis que tinham vínculo, secretarista do Áudio e Ambiente, a FEAM, DNPM, que hoje é a ANM, chamou o IFAM, IEFA, por causa do patrimônio histórico cultural, e falou, nós temos que chegar numa solução. De um lado, tinha um patrimônio histórico cultural e um patrimônio natural forte a ser protegido. De outro lado, tinha um passivo ambiental e de segurança a ser resolvido. O que era a ideia? Chegar num acordo. pegaram o plano de aproveitamento econômico, o pai, que ficava no DNPM-ANM, que previa todo o minério ali da serra. Pegaram esse valor total de minério que tinha ali e criaram quatro cenários. Um deles, retirando mais minério, mas recuperando mais também. Tem esse ponto que tem que ter atenção. E o outro, retirando menos minério e recuperando menos. Então, ia do cenário quatro, até o cenário um. O cenário um era o que minerava mais e o cenário quatro que minerava menos. Todos os órgãos envolvidos chegaram em um acordo judicial escolhendo o cenário três. Esse cenário três previa certinho qual é a área que vai ser recuperada e previa também qual era o volume a ser retirado de minério. Então, isso é fixo. Vai ter a mineração aqui e vai recuperar aqui. Previa, inclusive, a maneira de como vai ser recuperado, que é iniciar da parte mais próxima do santuário para a parte mais distante. O que nós temos hoje, o acordo é de 2012, ele foi transitado em julgado e nós estamos em fase de cumprimento de sentença. Como o secretário disse, teve uma decisão judicial sobre pena diária de 100 mil reais no CPF dele, no meu e no do Estado, no CNPJ do Estado também. Então, o que nós temos hoje é um cenário três escolhido por todos esses órgãos que eu citei aqui. Eram equipes anteriores? Eram, mas é o CNPJ que fala, escolhido por esses órgãos e está em fase de cumprimento de sentença. O que foi licenciado é o cenário três. Ele não é exatamente o cenário três, ele é um pouquinho menor, porque tiveram legislações novas desde lá até aqui que são de cavidades, que são cavernas. E essa legislação fala que cavidades de relevância máxima são aquelas que têm mais atributos naturais, não podem intervir na área de influência delas. Então, a área de mineração diminuiu um pouquinho, pouca coisa. A gente retirou as áreas de influência dessas cavidades. Então, o que tem ali é o cenário três. A gente pode falar tranquilamente que é o cenário três. É um desafio, porque tem, como foi dito, sempre foi um desafio, a questão do patrimônio histórico-cultural e que intensificou. A questão do santuário lá hoje é muito mais visitado do que era antes. Tanto que existem decisões judiciais que falam que, nos casos de ter eventos religiosos, a mineração tem que parar. Então, o cenário é esse. Quanto à licença, a licença foi emitida da licença prévia e da licença de instalação. O acompanhamento do PRAD, a licença de instalação foi emitida sem efeitos, porque não teve anuência ainda do IFAM e, se não me engano, de uma das prefeituras, acho que uma das prefeituras e do IBAMA também. Então, a licença foi emitida e ela vai passar a ter efeitos quando essas três anuências forem emitidas. Então, a gente não acompanha a instalação porque ela não foi iniciada. Nós acompanhamos a retirada das pilhas, porque eles têm que retirar as pilhas por decisão judicial, questão de segurança. Então, nós colocamos condicionantes para eles, maneiras como que eles têm que operar para fazer a retirada dessas pilhas e a gente acompanha essa retirada. Neto, pelo tempo, só aborda a pergunta do deputado Virgílio sobre a via alternativa para a gente concluir. Sim, quanto à via alternativa. Na época, lá atrás, como eu falei aqui, a questão da visitação era muito menor. Então, ficou como a via de transporte a que está utilizando hoje na retirada das pilhas. Não é a via que vai para o santuário. Pegando a MG assim, tem a entrada do santuário e tem uma entrada antes. É essa via. É a mesma, só que, apesar de não ser a via que é utilizada pelo santuário, é a via que é utilizada para o retiro espiritual. Então, acaba que fica uma parte da via dividindo o retiro com a mineração. O que foi solicitado, inclusive, pelo conselho na reunião do Copan, foi um estudo específico para estudar outra via. Também é um desafio, senhores, porque ali é uma unidade de conservação de proteção integral. Qualquer supressão ali é complicadíssima. A própria lei do SNUC traz dificuldades. Então, nós estamos estudando, estamos cobrando da empresa um estudo detalhado para que seja verificada outra via. Existem outras vias já, mas elas precisariam ser adequadas. Concluindo, por favor. Tudo bem. São 14 anos, eu vou dar um desafio também. Então, nós estamos trabalhando na questão das vias. Muito obrigado. Com a palavra, deputado André Quintão. Bom dia, presidente, coronel Henrique, deputadas, deputados. cumprimentar o secretário Germano, sua equipe. É muito assunto para pouco tempo, mas vamos lá. Primeiro, só uma observação mais geral, não tem a ver especificamente com a apresentação do secretário, que, inclusive, tratou dos temas escolhidos pelas comissões. ele apresentou indicadores positivos, principalmente do ponto de vista de agilização, de licenciamentos, de funcionamento interno, que tem a ver com desenvolvimento. Mas eu queria deixar claro, até pela importância dessa audiência, que talvez, hoje, é a área que apresenta maiores desafios para Minas Gerais é exatamente a área ambiental e são desafios históricos, não são desafios de um ou outro governo. A gente pode falar desse tema que está em voga, do passivo e dos efeitos da mineração, cuja economia mineira é refém e hiperdependente e, infelizmente, da irresponsabilidade da mineração, seja com as vidas humanas, seja com a questão ambiental. Quando a gente pega os indicadores, a questão da destinação dos resíduos e disposição de resíduos sólidos, a questão do percentual de tratamento de esgoto, disponibilidade hídrica, a situação das nossas bacias hidrográficas, basta ver Rio Doce, Paraupeba, São Francisco, então, os desafios ambientais são imensos. Eu listei aqui cinco itens que eu considero importantes, secretário. Primeiro, o professor Cleiton mencionou, mas eu vou reiterar, nós aprovamos uma legislação nova, uma questão das barragens, aqui nas audiências da CPI, a gente vê que, em geral, os órgãos ambientais têm uma estrutura insuficiente, não só de Minas, mas do federal, e a gente sabe, eu queria que o senhor colocasse um pouco vis-à-vis, estrutura disponível, cumprimento da legislação aprovada, só a questão do descomissionamento pelo número de barragens, eu queria que o senhor aprofundasse isso. E a gente sabe que existem recursos que são, inclusive, no caso da taxa de controle, monitoramento, fiscalização de recursos minerários, poderiam e deveriam até, mais do que poderiam, ser utilizadas com essa finalidade. Em geral, governos, e aí pode ser governo de esquerda, de centro, de ultradireita, a média de utilização desses recursos varia de 5% a 10% na atividade FIM. Então, eu queria um pouco essa análise. Segundo, eu trago aqui perguntas do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas, já que é uma audiência com deputados, a população acompanha, mas a deliberação, e pedodinâmica, óbvio, os deputados perguntam, eles que gostariam de saber qual a situação da contratação de institutos, ONGs, empresas que foram selecionadas para estruturação e suporte operacional dos comitês de Bacias? Os contratos serão assinados, não serão, etc. Qual a posição do secretário do Meio Ambiente com relação à remodelagem que está sendo proposta no Conselho Estadual de Recursos Hídricos? Há uma nova formatação, me parece, por espécie de zoneamento ou foco econômico, me parece também que os comitês de Bacia gostariam de ter uma discussão maior desse modelo. E o senhor colocou entre as graves pendências as 19 mil outorgas que estão em análise. Qual seria a estratégia? E, da mesma forma que eu mencionei a taxa de fiscalização, também como anda a questão do Fidro, que poderia ser um recurso também que auxiliasse no enfrentamento dessa situação. Terceira questão diz respeito ao incentivo à coleta seletiva e ao trabalho junto às associações cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que a gente acompanha bem se aquela audiência que nós realizamos, a deputada Ana Paula estava presente, se aquilo está mantido, o compromisso de manter o centro mineiro e pediu apoio também para a manutenção da legislação que proíbe a incineração de resíduos sólidos, a incineração que já nós aprovamos aqui na Assembleia, ela vive sendo objeto de polêmicas, então, gostaria de saber também a posição da secretaria. E o outro item é, ontem, nos preocupou um pouco, queria entender melhor o que o senhor acha dessa questão dos agrotóxicos, porque ontem a proposta de redução das multas em relação ao uso de agrotóxicos trouxe uma preocupação para o meio ambiente, para a saúde. Eu percebi, existe muito exagero, principalmente em relação a pequeno, pequeno agricultor, pequeno produtor, pequeno empresário, micro, concordo inteiramente, mas eu estou sentindo no ar aí um diálogo um pouco priorizando ou não priorizando ou com maior escuta de segmentos maiores. E existem outras visões. E, para terminar, presidente, é mais pedir também o apoio ao secretário. Nós vamos tentar, vamos ver se a gente consegue, desde 2011, tramita aqui um projeto de regulamentação, de uso, de conflitos do sinclinal moeda. Então, é resultado de uma comissão especial, depois eu reapresentei esse projeto, gostaria de apoio da secretaria. São essas as considerações, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão, com a palavra ao secretário Germano. Muito obrigado pelas considerações, parabenizo também a vossa excelência, que são perguntas estruturantes para a nossa secretaria e para o meio ambiente de Minas Gerais. Primeiro, vossa excelência diagnostica um problema realmente do Brasil, do país, que é um problema da degradação nos meios urbanos. E isso tem sido até uma diretriz que eu vejo de uma nova política ambiental voltada também para aquilo que acontece dentro das cidades. Acredito eu que a vinda da política de saneamento e do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, que estava uma secretaria outra para a secretaria do meio ambiente, vai nos possibilitar o casamento de duas políticas, a política urbana com a política ambiental, sobretudo que a cidade é considerada também um meio ambiente, um meio ambiente chamado artificial, urbano ou cidadino, e é meio ambiente. Então, essas políticas de RSU, os nossos índices de destinação de resíduos sólidos urbanos são vergonhosos. Apesar de nós termos atingido quase, se não me engano, não é, Renato? 60% de destinação ambientalmente adequada, nossos índices de saneamento estão acima de 40%. Então, às vezes, são índices de países subdesenvolvidos num Estado como Minas Gerais. Então, é necessário, sim, avançar. Eu confesso à Vossa Excelência que é uma matéria nova de saneamento para mim, é uma área que demanda também estudo e conhecimento específico, que é a área de saneamento, mas que nós enfrentaremos na Secretaria com todo afim como enfrentamos todos os demais temas. Então, as questões das bacias hidrográficas, de fato, estamos estudando uma remodelagem das unidades de planejamento. Isso não quer dizer, no primeiro momento, sobre extinção de comitês e de agências. Hoje, nós temos 36 unidades de planejamento em Minas Gerais, num Estado do tamanho da França, sendo que o nosso Plano Estadual de Recursos Hídricos prevê seis unidades de planejamento para 36 existentes. Então, há uma dificuldade de gestão, mas isso não quer dizer que a política de participação de comitês será minorada ou reduzida em relação a isso. Então, nós estamos buscando aprimorar a gestão de recursos hídricos, pelo contrário. A contratação de empresas esbarrou realmente numa dificuldade orçamentária, isso foi uma demanda do fórum que nós vimos atendendo, tivemos dificuldade esse ano com a questão econômica, fizemos já uma reunião com a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Planejamento, é dever agora também das empresas que foram contratadas apresentar um plano de desembolso para que a gente tente não deixar nenhum serviço prejudicado e tentando estender mais para o segundo semestre para o ano que vem algumas das ações possíveis que nos possibilitem fazer um desembolso escalonado para não prejudicar o serviço de assessoramento aos comitês. As 19 mil outorgas serão enfrentadas com o sistema de análise eletrônica que, segundo o professor Escofro, reitor da Universidade Federal de Lavras, conclui já no segundo semestre desse ano, que nos dará uma eficiência muito grande nas análises, que nós não temos um sistema de análise, ele é muito cartorial hoje, no papel e burocrático. Nos trará um desafio, como eu disse na apresentação, de regularizar algumas vazões que hoje não estão computadas e isso nos trará demandas de renegociação de uso de água em algumas unidades de planejamento. Por isso, essa política de eficiência na análise autórgica tem que ser casada com uma política de segurança hídrica para que não falte água para nenhum setor que produz, mas também para a população, vez que a diretriz da lei de recursos hídricos é o abastecimento humano e a dessedentação de animais. Com o coleta seletiva, nós assinamos com uma empresa parceira a ampliação e a introdução de programas de coleta seletiva em 19 municípios selecionados por essa metodologia. Nós colocamos na reforma administrativa a presença, sim, do centro mineiro e face à importância que particularmente considero daquela unidade, ela se deslocou até para a administração direta, ela vai ficar diretamente sob a gestão do secretário, não estará na FEAM, junto com a política de resíduos sólidos, estará sendo estruturada agora com a entrada em vigor da lei, porque ela está em um período de vacácio-leges e, do mesmo compromisso que nós fizemos com o centro mineiro, até com vocês, com vossas excelências, desculpem, eu gostaria de também ter o compromisso inverso de que nós tenhamos também as emendas também parlamentares destinadas à estruturação lá do centro mineiro de referência e resíduos, que é uma política social importantíssima casada com a política da coleta seletiva. Dos agrotóxicos, é uma matéria da Secretaria de Agricultura, as multas, são multas de um decreto específico da agricultura, de fato, o corretivo agrícola, se não me engano, estou falando certo, pode sim trazer o impacto ambiental, mas quando feito de uma forma não adequada. O que nós estamos buscando é que ele seja feito de acordo com os parâmetros técnicos, com as orientações adequadas do produto para determinadas regiões, etc. Então, é uma matéria, apesar da consequência ambiental, do IMA, do Instituto Mineiro de Agricultura. E, obviamente, havendo degradação, aí a Secretaria de Meio Ambiente atua. Por fim, eu acredito que o Sinclinar Moeda, nós começamos uma discussão com o próprio Fórum Mineiro dos Comitês, com o Comitê do Velhas, dentro de uma visão territorial de todo o Sinclinar, nós estamos fazendo esse estudo territorial para que a gente consiga as áreas prioritárias para a conservação, sobretudo, para abastecimento público e recarga de mananciais. Do ponto de vista da fiscalização, do descomissionamento, tem duas ações específicas para o enfrentamento da nova legislação. O primeiro, nós estamos numa etapa, nós criamos um grupo de trabalho para proceder à regulamentação daquela lei, não é uma lei fácil de se regulamentar, porque ela é muito técnica e alguns conceitos são novos, inclusive diferentes da legislação federal, então é necessária uma discussão muito técnica sobre aquilo para não ficar nenhuma ponta solta. Essa regulamentação está sendo discutida no grupo de trabalho. Nós teremos agora a edição de uma portaria da fundação com a criação de um comitê de especialistas que serão convidados, passarão todos por background check de todo o histórico desses especialistas para que eles nos aportem conhecimento técnico na estruturação de termos de referência para os descomissionamentos, porque fica aqui uma preocupação. O descomissionamento no prazo legal de três anos é impossível. Não dá para se fazer um descomissionamento da forma que se foi feita com bastante critério em três anos, mas também não dá para deixar prazo solto para se fazer ao tempo que a mineradora decidir. Só Germano, por exemplo, a barragem de Germano, do porte que ela tem, ela levaria, segundo uma empresa independente, cerca de 14 anos para ser descomissionada. O projeto de Brumadinho, que era da mineradora Vale, só ele, no que foi licenciado, porque foi licenciado o descomissionamento e o desmonte da estrutura eram seis anos de projeto. Então, nós não podemos deixar que esses projetos também sejam acelerados sem o cuidado e sem o critério técnico. E, vossas excelências, também aprovaram, agradeço, dentro do quadro de cargos da Secretaria de Meio Ambiente, novos pontos que se converterão em 12 novos cargos que a Fundação está selecionando de geotécnicos para participar das atividades da Fundação. Muito obrigado, secretário. Com a palavra, o deputado João Leite. Presidente, comandante Henrique, comandante Henrique, muito obrigado. Saudar o secretário Germano, secretário de Junto também, procurador Robson, prazer revê-lo. E a gente anima quando alguém dá muito certo, não é? E o secretário Germano cuidou com o maior carinho do abastecimento dos hospitais Biocor, Hospital dos Olhos e Hospital Vila da Serra, impedindo uma ocupação irresponsável, não pelas pessoas que são pobres, mas pelos líderes que sabem o que é uma área tão importante e é pra sofrer mesmo, é uma área tão importante pra Belo Horizonte, é a última captação de água de Belo Horizonte e alguns querem acabar com ela, esses líderes irresponsáveis. E aí eu me animo a levantar algumas questões. Hoje, a Infraero anuncia que os voos virão todos pra Pampulha. E eu gostaria, e fiz isso por ofício, estou provocando a vossa excelência se nós temos licenciamento pra esses grandes aviões descerem na Pampulha voltando o sofrimento daquela população. E também, outra questão importante, o seguinte, Infraero, com seus 350 funcionários que estão enchendo a Pampulha hoje, muitos sem o que fazer, não pagam imposto pra Minas Gerais. A empresa que está em Confins paga. Se perdermos os voos internacionais, nós perderemos tudo, mas especialmente a questão ambiental da Pampulha. depois eu queria falar da questão das ferrovias. Nós estamos aí com o governo federal acelerado, o inimigo público número um de Minas Gerais agora, o ministro Tarcísio Freitas, a mil por hora, fazendo antecipação pra mais 40 anos das ferrovias. Sem nenhum entendimento com Minas Gerais da passagem, por exemplo, da Vale por governador Valadares, 54 quilômetros de passagem com ruído, suspensão de minério, poluição, atropelamento e também a questão da MRS passando por Conselheiro Lafayette, 22 quilômetros dentro de Juiz de Fora com atropelamento, com diversas situações, ruído, poluição. A minha pergunta e eu também provoquei por ofício aqui, é se é o IBAMA que vai fazer isso. Depois de 20 anos sem resolver os problemas de impacto nas cidades, nós vamos ter um licenciamento pelo IBAMA e as cidades vão continuar vivendo isso, o Estado continuará vivendo essa situação. É a outra pergunta. E, por fim, uma legislação de uma irresponsabilidade do presidente da Câmara e dos deputados, o deputado Rodrigo Maia, o artigo 1º diz o seguinte, já passou na Câmara dos Deputados, na Constituição e Justiça do Senado, eu encaminhei uma emenda para tentar minorar o drama ambiental dessa legislação. Essa lei assegura o direito de permanência das edificações para fins comerciais ou não na reserva de faixa não edificável de 15 metros de cada lado das faixas de domínio das rodovias federais, ferrovias e dutos. Será que gasoduto também as pessoas vão poder continuar morando do lado de gasoduto? Se elas estão vivendo lá, não podem mais serem retiradas? Eu nunca vi responsabilidade tão grande. Ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de 15 metros de cada lado. Eu fico pensando eu passo sempre ali na Fernão Dias, aquela área de abastecimento de Varginha, de todas aquelas cidades. Elas estão do lado da rodovia federal. Nós precisamos retomar urgentemente a federação. não é possível legislações como essa. Eu tentei diminuir o drama com a emenda e o senador Anastasia apresentou a emenda, mas nós não temos a votação final ainda desse projeto e o mais grave ele está em regime de urgência agora no plenário do Senado Federal. Nós vamos ter que enfrentar uma situação que eu fico pensando, o deputado Luiz Humberto está lembrando, o PT acabou nos dando um presente, porque quando não permitiram a construção do gasoduto de amônia de Uberaba, quando tiraram aqui também a fábrica da Fiat e levaram para Recife, é o único carro que é vendido hoje, quando tiraram também a fábrica de acrílico da Petrobras aqui, da Gabriel Passos e o Gabriel levou para Salvador, assim que eles agiram conosco, se a gente tivesse o gasoduto, as pessoas poderiam ficar na área correndo risco num gasoduto de amônia. Eu não fiz um ofício sobre isso, mas vou colocar numa pasta, secretário, solicitando que V. Exª responda essas questões e que as receba também e trate em nome da população de Minas Gerais e a segurança da população de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado João Leite, com a palavra secretário. Também ouvi a notícia vindo para cá, para esta audiência, então, eu não tenho dados específicos do status do licenciamento ambiental do aeroporto da Pampulha, mas digo para vocês que uma licença de operação de um aeroporto é feita sobre a sua capacidade, pela notícia que eu vi é cerca de um milhão ou um milhão e meio de passageiros. Então, nós iremos verificar se o aeroporto está devidamente licenciado para a capacidade que assim se anuncia. E aí eu respondo a vossa excelência. Desculpe, não é pelo ruído? O ruído é a classificação do empreendimento pela capacidade de atendimento de passageiros. No licenciamento ambiental se analisam os impactos como ruídos, gerenciamento de resíduos, dentre outros. Do segundo, das ferrovias, é de fato uma obra que percorre mais de dois estados a licenciar, de fato, pelo IBAMA. Porém, para o IBAMA ter o licenciamento ou fazer a sua renovação, ele deve se atentar para todos os locais em que essa ferrovia assim percorre. Então, é necessário as anuências municipais, é necessário ouvir os órgãos estaduais e, com o registro de vossa excelência, nós estaremos atentos quando, uma vez questionados. Agora, para aplicação de recursos, também concordo com vossa excelência que é um local onde nós temos os principais impactos deveriam ser o Estado mais beneficiado com a contrapartida da concessão das ferrovias. Isso é o entendimento. E, por último, deputado João Leite... Só mais uma questão em relação às ferrovias. A gente fica sentido porque os órgãos estaduais não estão sendo ouvidos, nem a Assembleia está sendo ouvida e foi marcada uma reunião para um hotel. Pelo menos, a Vale fez aqui na Assembleia Legislativa e nós tivemos oportunidade. Agora, vão se fechar lá no auditóriozinho de um hotel para resolver tudo. A agência reguladora vai resolver tudo neste lugar. E eu fico triste porque, na segunda-feira, o ministro Tarcísio Freitas recebe o título de cidadão honorário do Mato Grosso e diz no seu discurso que ele está mais responsabilizado ainda para levar o dinheiro de Minas Gerais para o Mato Grosso. nós temos que dar o grito, não podemos aceitar. Este é uma persona não grata a Minas Gerais. Obrigado. E o terceiro aspecto é sobre a lei que tramita atualmente no Senado. Eu me comprometo até a levar as questões colocadas, V. Exª, também, aos senadores mineiros, mas gostaria de sugerir também, a V. Exª, encaminhar a cópia do ofício que elaborará ao senador Fabiano, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, que é até um senador muito aguerrido, do Espírito Santo, que hoje preside a Comissão de Meio Ambiente que poderá também ter uma atenção à temática. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Com a palavra, o deputado Coronel Sandro. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário. Senhoras, deputados e deputadas. Agradecer a presença de V. Exª aqui com as informações que deu sobre o meio ambiente. E os meus questionamentos, aliás, nem são questionamentos. Eu vou reforçar para a fala do deputado André Quintão e que o senhor já respondeu algumas questões relativas aos comitês de bacias hidrográficas. São 33... 36. 36, desculpe. E, recentemente, nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e reunimos aqui todos aqueles que puderam comparecer e eu destaco que eles fazem um trabalho voluntário. São, talvez, aqueles mineiros que estejam mais próximos e em melhores condições de proteger as águas de Minas Gerais. E, embora a V. Exª tenha dito que há, sim, um relacionamento bom com os comitês, com os coordenadores que estão sendo ouvidos, mas não é o relato, pelo menos, do senhor Marcos Vinícius Poliano a respeito disso. Eu recebi uma correspondência que foi encaminhada também à Secretaria de Meio Ambiente e recebi uma outra que foi encaminhada a todos os deputados aqui da Casa e ao presidente da Assembleia e à Frente Parlamentar das Águas. Então, eu vou só repetir o que ele escreveu aqui porque me parece que há uma insatisfação realmente nesse grupo de duas mil pessoas que estão voluntariamente trabalhando na proteção das águas de Minas Gerais. Abre aspas. O colegiado coordenador do Fórum Mineiro dos Comitês de Bacia e Hidrográfica manifesta a sua indignação absoluta em função do desrespeito como vem sendo tratada a proposta de remodelagem conduzida pelo IGAM e pela SEMAT, sem que os comitês através das plenárias possam manifestar democraticamente as suas posições. fecha aspas. E aí segue com as considerações que eles têm da forma como essa nova remodelagem territorial que está sendo conduzida. Criação da nova proposta de remodelagem foi absolutamente econômica, só considerou o critério econômico. Não que isso, o critério econômico deva ser excluído das apreciações, mas eu acho que ele deve compor outros critérios também. Isso aqui já é comentário meu. Abre aspas de novo. Em nenhum momento a questão territorial da bacia hidrográfica é posta como centralidade no processo de organização da modelagem. Fecha aspas. E abre aspas de novo. A afirmação de perfis de similaridade é absolutamente abstrata sem embasamento técnico-científico. Fecha aspas. E ele conclui que desde 1988 os comitês de bacias hidrográficas criaram suas identidades territoriais, políticas, sociais, consolidando-se como órgãos do Estado, com grande engajamento e participação social. Qualquer alteração no atual modelo de estruturação dos comitês no Estado de Minas Gerais sem a participação efetiva dos mesmos na discussão da proposta, ele usa até, fazendo um comentário, é uma traição para com a gestão de recursos hídricos e um desrespeito com cerca de 2 mil membros que participam voluntariamente dessa construção. Então, ao colocar isso e reforçar o que já foi dito anteriormente aqui por outro deputado em relação aos comitês de bacia, pelo que eu pude acompanhar esse ano eu estou construindo e consolidando um relacionamento muito próximo a eles que, pelo que eu percebi, são os patinhos feios da questão ambiental. Quando dá, houve o comitê, quando é possível, reúne o comitê, enfim. Eles não estão satisfeitos com essa forma. Eu sugeriria à V. Exª que, se realmente isso está acontecendo após a análise da Secretaria, que desenvolvamos uma nova forma de nos relacionarmos com esses mineiros que, como eu disse, são voluntários. não deveriam nem estar participando, mas o fazem, acredito, por amor à causa. E eu acho que nós todos aqui que somos autoridades constituídas desse Estado, a gente deveria dar uma atenção maior, ou talvez até mais, do que seja recomendável para essas pessoas que trabalham voluntariamente. As questões técnicas da remodelagem naturalmente serão apreciadas e ouvi-los, talvez seja ouvi-los da forma como eles querem ser ouvidos, que, às vezes, as pessoas são ouvidas, mas não se dão por satisfeitas e usam diversos argumentos para, porque não concordaram com a decisão tomada. Mas eu acho que existem formas de se fazer isso e envolvê-los nessa decisão. E, além do mais, se considerarmos, como o senhor já bem respondeu, que realmente não tem dinheiro para fazer cumprir aquilo que foi licitado no edital para fazer a estruturação dos comitês, que, num total de 16 milhões e 289 mil e 626,50 centavos. Então, minha sugestão é essa, envolver os comitês mais, nesse processo para que eles possam se sentir efetivamente partícipes e úteis, porque realmente eles são muito úteis. No mais, é isso. Muito obrigado pela presença e vossa excelência aqui. Muito obrigado, coronel Sandro. Uma palavra ao nosso secretário. Muito obrigado, coronel, pela colocação. Eu costumo dizer que os comitês de base hidrográfica, nós não podemos nos esquecer que eles são órgãos de Estado. Olha lá, uma das presidentes nossa, a dona Alice, que, inclusive, ganhou o prêmio de destaque ambiental. A dona Alice é uma defensora guerrida dos comitês. A gente não pode, estamos aqui na primeira fileira, nós não podemos esquecer que os comitês são órgãos de Estado. quando a gente pega a lei do SISEMA para poder analisar, você tem lá assim, integra um sistema de meio ambiente, aí coloca CEMAD, FEAM, IGAM, IEF, Polícia Militar e Comitês de Bacia Hidrográfica. Então, eles são órgãos de políticas públicas do Estado. Então, eles sofrem as mesmas agrúrias que nós também sofremos na questão dos contingenciamentos face à crise financeira. só que isso é apenas um dos pilares. A relação com os comitês enquanto órgãos de Estado, elas têm três pilares. A política, a gestão e o financeiro. Ainda que tenhamos dificuldades na vertente financeira, não nos impede de avançar na questão política e na questão da gestão. Até do ano passado para cá, por iniciativa da nossa gestão, nós começamos a agrupar os comitês estaduais num arranjo de bacia federal para que, de três em três meses, eles possam vir todos os presidentes para a gente discutir política de recursos hídricos com os presidentes dos comitês. De forma que muitas das soluções que eles possuem podem ser por nós potencializadas e muitas das nossas ideias podem ser por eles potencializadas. Então, esse diálogo existe. Os comitês também participam do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para um pós-desastre, para a recuperação ambiental, etc. Mas o IGAM está vocacionado nisso. Nós temos mais dois minutos e meio para a resposta. Eu vou apresentar a vocês a Marília Mello, que é a diretora do IGAM, para apenas dizer especificamente... Pode usar o microfone do lado da deputada da deputada Laura Marília, por gentileza. E, para ela abordar, coronel, a vossa excelência, como é que têm sido feitas as tratativas? Bem, bom dia a todos. Deixa eu anotar, pegar os pontos que foram anotados. Bem, em relação à proposta de remodelagem institucional do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, ela está sendo discutida no âmbito do Conselho. É uma proposta inicial que, em função da nossa avaliação do avanço da política de recursos hídricos, da necessidade de aprimoramento, o IGAM pôs ao Conselho para discussão, mas o órgão competente para essa discussão é o Conselho. Então, é uma proposta inicial que hoje a base central, como o secretário mencionou, é a remodelagem da divisão territorial. Bem, essa divisão territorial já foi aprovada em 2010 pelo próprio Conselho Estadual de Recursos Hídricos no Plano Estadual de Recursos Hídricos que, infelizmente, não foi implementado no Estado. Então, nesse momento, o que a gente discute é a implementação de um plano estadual aprovado pelo Conselho e que, naquela época, virou decreto do governo do Estado, mas não foi implementado devidamente. Nós também, no Instituto Mineiro de Gestão das Águas, temos algumas avaliações sobre a proposta de redesenho que o plano faz. Por isso que nós fizemos toda uma reavaliação e a proposta que nós levamos, a base fundamental dela é a Bacia Hidrográfica, Comunidade, Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, que é o que a própria lei determina. Então, não é um tema fechado, é um tema em discussão no Conselho, no qual, inclusive, os comitês têm assento. É bom ressaltar que, na última reunião do Fórum de Comitês, eu estava de férias, mas o secretário Germano esteve lá e o diretor de apoio aos comitês esteve apresentando a mesma abordagem que nós fizemos no Conselho lá. Tivemos oportunidade de receber ali contribuições também dos comitês e que, em todos os momentos, isso será feito. Bem, sobre a estruturação dos comitês, eu acho que isso é um ponto importante a se dizer. Essa contratação das duas OSCs, a gente dividiu o Estado em três porções e fizemos uma licitação para escolher OSCs que pudessem dar o apoio ao funcionamento dos comitês de bacia que hoje é dado pelo IGAM, isso é bom dizer. Então, toda reunião de comitê é pago com recurso do IGAM através do recurso do FIDRO. Não há paralisação de atividades dos comitês em função dessa não assinatura das OSCs. E, além disso, nós disponibilizamos até nessa estruturação de comitês, mesmo com toda dificuldade orçamentária, 24 secretários, ou seja, apoios administrativos aos presidentes e às diretorias de comitê que hoje apoiam lá na ponta, lá onde o comitê está, todo o trabalho dos comitês. Como o secretário também já mencionou, a gente tem uma dificuldade aí da declaração orçamentária para a viabilização dessa contratação. Essa contratação não pode ser assinada por mim sem uma declaração orçamentária que suporte essa assinatura, mas nós já estamos conversando com a CEPLAG, com a Secretaria de Fazenda sobre esse assunto. Inclusive, por orientação do secretário, nós fizemos uma reunião na semana passada com o fórum de comitês, Secretaria de Fazenda e Secretaria de Planejamento, para que os comitês pudessem também expor diretamente o que nós, enquanto órgãos gestores IGAM e SEMAT, fazemos diariamente, internamente, para mostrar a importância dos comitês no sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Bem, no mais, eu me coloco à disposição para um debate mais aprofundado sobre o tema. Muito obrigado. Com a palavra a deputada Marília Campos, agradeço a deputada Rosângela Reis que permitiu essa troca, a próxima debatedora, a deputada Rosângela Reis. A palavra à deputada Marília. senhor presidente, na pessoa de quem eu cumprimento todos os deputados aqui presentes, cumprimento também na pessoa da deputada Celise, as deputadas aqui presentes, agradecendo também a deputada Rosângela por ter me cedido para falar na sua frente, cumprimento o senhor secretário, o senhor Germano e toda a sua equipe, parabenizando pela continuidade do trabalho que o senhor tem desenvolvido à frente de uma secretaria tão importante do nosso Estado. Senhor secretário, eu quero trazer aqui um tema que não foi abordado pelo senhor, mas que, na minha opinião, deve ser tratado pela sua secretaria, que é de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, é que diz respeito à ocupação do solo. As cidades estão ficando insuportáveis, seja porque nós temos um desenvolvimento desordenado, seja porque os planos diretores nos municípios, eles, muitas das vezes, não estão muito atentos a uma ocupação que tenha como preocupação o desenvolvimento sustentável nas nossas cidades. e preocupada também com a água, porque, dependendo de como a gente ocupa o nosso solo, nas regiões metropolitanas, nas áreas urbanas, a gente extingue muita mata, a gente acaba com as nossas nascentes, que existem não só nas áreas rurais, mas também nas áreas urbanas. A sua secretaria, ela faz parte do Conselho Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte e discutimos no passado todo o macro zoneamento da Região Metropolitana de BH, que mantinha como área de interesse metropolitano a área de bacia de Vargas das Flores, que, estranhamente, foi extinta do macro zoneamento da Região Metropolitana de BH no PDDI, que foi enviado para a Assembleia Legislativa, que, aliás, foi arquivado. E eu, secretário, estou aqui com o relatório que eu vou passar para a Vossa Excelência, o relatório que foi feito pela Copasa sobre os impactos que nós teremos na bacia de Vargas das Flores, que se torna essencial para o abastecimento não apenas de contagem, abastecimento de água, mas também de parte da região metropolitana e também de parte de Betim. mas esse relatório ele traz uma vida útil para a Bacia de Vargas das Flores de 33 anos caso fique na situação em que está com o processo de ocupação urbana. A vida útil pode ser reduzida para 23 anos se prevalecer o plano diretor que foi aprovado em contagem, que aliás está num processo de debate agora com a lei de uso e ocupação do solo. E essa vida útil ela pode ser prorrogada para 71 anos do reservatório de Vargas das Flores se for respeitado as diretrizes do macrozoneamento metropolitano que considerava a Bacia de Vargas das Flores como área de interesse metropolitano e portanto com as restrições que eram colocadas nesse macrozoneamento. E a minha pergunta então, senhor secretário, é qual será a posição da Secretaria de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável? Obviamente eu estou pedindo ao governo do Estado através de requerimento que faça uma revisão da decisão que foi feita pelo Conselho Diretor Metropolitano qual será a posição da sua secretaria que eu espero que seja revisto o novo PDDI obviamente contemplando essa área de Bacia de Vargas das Flores como área de interesse metropolitano. Essa é a minha pergunta e eu passo então para as suas mãos esse estudo que a Copasa fez. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, deputada Rosagem. Marília Campos. Com a palavra ao nosso secretário. Obrigada, deputada. Fique conosco. até para formar o nosso convencimento eu vou pedir a senhora um tempo para eu estudar o estudo da Copasa para a gente ter um posicionamento mas vejam que novamente como o deputado Virgílio Guimarães disse nós estamos diante de um tema transversal. Eu não me esqueço que até recentemente aqui na Assembleia foi discutida sobre a questão da agência metropolitana o desenvolvimento urbano e esse é um dos temas por exemplo que tocam a questão ambiental e nosso compromisso sempre é com a sustentabilidade com a preocupação da poluição também urbana sem querer entrar dentro das competências que são municipais nosso trabalho sempre tem que ser em sintonia no caso das cidades da questão ambiental urbana com os respectivos prefeitos e com os respectivos secretários municipais de meio ambiente e estando esse município dentro de uma região metropolitana com a secretaria que faz a política urbana de desenvolvimento urbano e com a agência metropolitana então nós teremos essa sintonia com eles e comprometo sim deputada a fazer esse estudo e dar o retorno a vossa excelência muito obrigado obrigado muito obrigado secretário com a palavra deputada Rosângela Reis próximo debatedor deputado Zé Reis senhor presidente deputado coronel Henrique quero saudar as deputadas e deputados aqui presentes saúdo também o secretário Germano e quero parabenizar secretário juntamente com a sua equipe pelo brilhante trabalho que vem realizando frente à secretaria que eu considero uma das secretarias mais importantes embora não tenha o recurso necessário para que possa fazer todo o trabalho no estado de Minas um estado grande um dos maiores aí e hoje com várias diferenças regionais e eu tenho aqui algumas perguntas a serem colocadas então eu vou ser um pouco mais diretas nas perguntas o que que a secretaria está fazendo pela recuperação da bacia do doce nós tivemos aí o rompimento da barragem de Mariana e até hoje nós não conseguimos os recursos necessários aos municípios que ainda está em fase de projetos ainda de diálogo com a fundação renova e que não tem ainda sido aplicado de uma forma mais efetiva se for falar que já receberam alguns recursos algumas ações mas pela grandeza que teve do impacto realizado isso sim a tragédia que foi isso foi muito ínfimo e que nós precisamos dessa recuperação não podemos esperar que a natureza se recomponha pelo seu tempo e essa é uma preocupação e que nós temos ainda dificuldades em várias regiões no Vale do Rio Doce com água em alguns municípios pessoas que moram nos municípios e que ainda estão amedrontados a verdade é essa de ingerir essa água então esse é um ponto que eu pergunto se a secretaria tem cobrado e tem atuado nesse sentido de poder trabalhar com a realização desses projetos nos municípios imagino eu que os prefeitos também estão cansados de sair das suas regiões das suas cidades vir até o BDMG discutir esses projetos e que ainda não tem nenhum em fase de iniciação uma outra pergunta que eu coloco aqui também que é uma das estratégias é uma das obras mais importantes do nosso país hoje e que está no estado de Minas Gerais é a duplicação da BR-381 foi dividida em vários lotes e tem alguns lotes que ainda não foram licitados como o Virgílio colocou muito bem obras que estão paradas também aguardando essa liberação da licença ambiental para que possa continuar essas obras ou então iniciar esses lotes eu gostaria de saber quais que estão nessa como que estão essas obras se tem esses lotes alguns já para serem licitados e que se está aguardando essa licença e quais os lotes que são também coloco aqui um projeto de lei que foi aprovado aqui nessa casa que é o Bolsa Verde e esse projeto ele o estado faz uma compensação para aqueles agricultores produtores rurais que mantém ali a sua reserva florestal então eu gostaria de saber se a secretaria tem algum planejamento para continuidade e se está efetivo porque eu me lembro aqui que eu tenho quatro mandatos aqui nessa casa eu me lembro que ocorreu a votação desse projeto no segundo mandato mas teve uma ação apresentando uma relação de municípios mas também não sei se foi feita essa concretização e esse repasse desses recursos e qual que é o valor que era indicado por produtor rural e por área e a última pergunta que eu faço aqui é sobre as multas ambientais destinação de recursos oriundos dessas multas e das alienações apreendidas por infração as empresas elas assinam um TAC e eles optam por aquisição de compra de áreas em outros estados eu vejo que era importante que esse recurso ele fosse aplicado no município ou então na região a qual foi atingida existe aqui até um projeto de lei da deputada Iane Pinheiro ela também compartilhou comigo na comissão que eu presido estaremos realizando uma audiência pública nesta comissão e eu vejo que é importante que nós possamos aí atuar nesse sentido que esses recursos sejam aplicados aqui recentemente teve um município aqui da região metropolitana que adquiriu área deputado Virgílio na Bahia na Bahia e isso para nós é inconcebível muito obrigada muito obrigada deputada Rosângela Reis muito obrigado pelas perguntas com a palavra do secretário deputada Rosângela Reis muito obrigado também parabéns pelos questionamentos estruturantes que vossa excelência colocou vou contar apenas com o Bolsa Verde com o apoio do Instituto Estadual de Florestas que é um programa lá do IEF mas vou abordar os três questionamentos que é do meu conhecimento na base do Rio Doce apesar de não ter sido secretário à época eu peguei mais recentemente e pude acompanhar o modelo de governança eu sinto que o que foi previsto no ajustamento com a empresa Samarco e as duas controladoras à época pelos órgãos públicos tinham três viés um viés socioambiental o viés socioeconômico e o viés da compensação se avançou no viés socioambiental há muitas pendências no socioeconômico com indenizações questões emergenciais questões relativas à pesca etc a pendência específica no socioambiental se diz muito mais relacionado à gestão dos rejeitos ainda dispostos nas margens ou no próprio Rio Doce não havia conhecimento técnico suficiente para uma decisão dos órgãos públicos do melhor modelo de retirada desse rejeito alguns especialistas diziam que até pelo impacto ambiental era necessário estudar se o menor impacto não era a manutenção em alguns locais do próprio rejeito e avaliar a recomposição da vegetação então havia ainda uma dúvida técnica esse é o principal desafio do plano de rejeito na parte socioambiental aqui nós temos recuperações de nascentes matas ciliares trabalho com os agricultores na sócio-econômica eu fiz menção e na compensação é o terceiro eixo que a senhora mencionou que uma das compensações foi justamente a melhoria do saneamento a bacia do Rio Doce sempre teve uma dificuldade com o saneamento básico dos municípios que estão presentes na bacia hidrográfica então a gente não poderia apenas ficar preocupado com a restauração do Rio Doce se a gente não trabalhar o saneamento básico porque senão o Rio Doce pode ficar degradado novamente então numa medida de compensação foi estabelecido esse valor de 500 milhões que por decisão do comitê interfederativo migrou para dois órgãos o BDMG e o Bandes do Espírito Santo que pudesse fazer o suporte aos projetos desses municípios eu também acompanho com alguns prefeitos os prefeitos fizeram constituir uma frente de prefeitos para fazer os pleitos e as cobranças eu acredito muito que o modelo de governança baseado no comitê interfederativo na execução da Renova é um modelo que precisa ser de fato aprimorado ele teve a vantagem obviamente de ser um modelo que não repassasse aos órgãos públicos os recursos para o órgão público executar porque ele também tem as suas amarras burocráticas licitatórias etc então o modelo da Renova vem nesse sentido o acordo vem no sentido de não deixar que uma ação judicial tramitasse por anos e anos sem se iniciar as indenizações e as recuperações agora o modelo do comitê interfederativo ele não é de responsabilidade apenas do executivo de Minas nós temos lá diversos outros órgãos ministérios públicos segmentos sociais espírito santo o governo federal então eu acho que de nossa parte o que nós fizemos para coordenar a aplicação desses recursos de uma maneira que a população de fato sinta o governador Zema convidou o governador Casagrande para estar aqui em Minas Gerais ele assim esteve há algumas semanas atrás e pela decisão de ambos houve a decisão de que a cada 60 dias os dois estados se reúnam para verificar o andamento dos projetos que devem ser executados pela fundação renova e aí os dois governadores pessoalmente estão envolvidos no assunto para que eles cobrem da fundação maior celeridade na tramitação dos projetos e eu que sou conselheiro lá juntamente com o secretário de meio ambiente do Espírito Santo nós estamos iniciando a elaboração do que eu chamo de um plano de desenvolvimento integrado mineiro-capixaba da bacia do Rio Doce porque nós precisamos de um master plan porque o que eu sinto de experiência nesse modelo é que muitas iniciativas começam a ser feitas sem que a gente tenha um eixo de aplicação central e aí o recurso acaba ficando pulverizado e a população não consegue sentir a aplicação desse recurso então esse master plan nós estamos elaborando espero que ele esteja pronto no próximo assembleia fiscaliza para a gente trazer aqui e é já uma iniciativa de que os dois estados que são impactados junto com seus prefeitos construam o direcionamento da aplicação desse plano da BR-381 o que eu tenho de informação a questão é mais financeira basicamente do que de licenciamento ambiental existem algumas pendências de licenciamento que estão a cargo das próprias empreiteiras elas estão com uma dificuldade grande relativamente a areia e cascalho porque nós tivemos uma ação judicial recente do Ministério Público que teve uma decisão judicial que determinou a elaboração de estudo de impacto ambiental para toda areeira ou cascaleira eles usam muito esse material então às vezes não conseguem ter a produtividade necessária com a própria abertura do Ministério Público nós estamos discutindo uma solução um acordo nesta ação que vai propiciar realmente um tratamento de avaliação de impacto adequado e aí eu tenho certeza que as pendências remanescentes serão equacionadas com a própria solução dessa questão sobre as multas ambientais quem está me ouvindo e já foi talvez multado vai entender bem o que eu estou falando eu também sou professor universitário uma das coisas que eu mais odeio é da nota baixa então por mais que as pessoas não entendam é ruim multar porque multar é um reconhecimento de que algo potencialmente estava errado é igual da nota baixa do aluno quer dizer que ele não aprendeu o que tinha de aprender geralmente quando a pessoa é multada ela tem às vezes dificuldade de lidar com aquele valor sobretudo os pequenos aí sim nós temos que prestar atenção no valor da penalidade que ela não seja expropriatória do próprio direito dela mas depois de muito sacrifício para saber que o nome dela vai ficar sujo ela vai lá e paga a multa ambiental aí depois dali um tempo o promotor de justiça dentro das suas atribuições chama ela lá para conversar e fala assim olha agora você vai ter que assinar um TAC aqui porque você causou um prejuízo ambiental aí a pessoa fala assim não mas espera aí eu já fui lá no meio ambiente eu já paguei a multa aí não lá é a multa administrativa aqui nós vamos tratar da multa civil então o senhor vai ter que pagar porque infelizmente é uma mandatória da lei o senhor vai ter que responder judicialmente não estou dizendo que é uma ameaça dizendo que é uma consequência natural de não reparar o meio ambiente aí com muito mais sacrifício a pessoa vai lá e às vezes quita o TAC ou celebra um ajustamento de conduta dali a alguns meses o promotor criminal da comarca recebe cópia do boletim de ocorrência muitas vezes da polícia que vai para a delegacia e aí ele denuncia por crime ambiental aí a terceira responsabilidade é a responsabilidade criminal esse modelo muitas vezes é um modelo esquizofrênico muitas das multas administrativas vão para uma destinação o TAC vai para outro a criminal entra dentro das medidas criminais de equacionamento da pena e não tem uma sinergia delas visto isso no ano passado nós celebramos um acordo com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça visando iniciar em Minas Gerais neste ano algo sem precedente no Brasil que é um programa de conversão das multas ambientais e que resolvesse não apenas as multas como por exemplo já é o programa de São Paulo e um programa que foi editado pelo presidente na parte administrativa das multas do Ibama mas o nosso programa é mais ampliado porque nós entendemos que só a parte administrativa não basta se a pessoa não tiver a segurança jurídica que depois não vai ser processada por uma outra responsabilidade então no nosso programa a pessoa que foi autuada ela vai ter o direito de solicitar uma audiência de conciliação e dentro dessa audiência de conciliação teremos a presença de todos os atores o Ministério Público a Secretaria de Meio Ambiente dentro de um ambiente autorizado pelo tribunal em que num ato só numa mesma mesa a gente resolva os três problemas a pessoa equaciona terá um desconto porque aderiu a este programa poderá ter a possibilidade de parcelar e metade desse valor será depositado numa conta específica para a execução de projetos priorizados pelo próprio Conselho de Meio Ambiente saindo para a execução em Minas Gerais aí definitivamente nós teremos as três penalidades em sinergia aplicando em projetos ambientais direcionados pelo Conselho de Meio Ambiente para que esse programa saia do papel que foi um acordo de cooperação é necessário duas medidas primeira medida uma alteração legislativa muito pequena que eu vou contar com o apoio de vossas excelências nas competências do Copan para ter fluxo na aprovação desses projetos na lei 21972 e a segunda coisa a acontecer que vai acontecer agora no dia 8 de julho será uma reunião nossa do Ministério Público do Executivo do Procurador-Geral de Justiça das Promotoras e do Executivo com o presidente do Tribunal de Justiça o desembargador Nelson Messias porque em que pese ao interesse do Tribunal esse acordo foi celebrado na gestão anterior do Tribunal e é necessário a gente apresentar a eles a desembargadora Maria Ângela a grande importância desse projeto e a grande benesse dele para toda a sociedade para que o Tribunal também nos apoie a tirá-lo do papel então é um projeto que se acontecer vai ser um precedente sem igual para o Brasil inteiro muito obrigado secretário obrigado presidente obrigado a palavra deputado Zé Reis próximo debatedor deputada Beatriz Serqueira senhor secretário Germano juntamente com toda sua equipe cumprimento o diretor do IEF Antônio Madrade senhor presidente coronel Henrique que parabenizo pela condução dos trabalhos desde a data de ontem que estamos juntos que está conseguindo levar fazer o trabalho da Assembleia levar a população esclarecimentos meus parabéns e minha admiração a todos os deputados que aqui se encontram secretário Germano confesso que sai um pouco aliviado do que eu vi nas suas apresentações no tocante a evolução desse novo formato do trato ambiental especialmente do norte de Minas que sou ambientalista que sou por natureza por ser um cidadão da roça por estar ali vendo as agruras do dia a dia do homem do campo no tocante de preservar de guardar especialmente a água a água que estamos no semiárido que estamos na região da Sudene que temos chuva farta apesar de concentrado em poucos meses apesar de concentrado em dois três meses por ano mas confesso que saiu aliviado desse espírito dessa nova roupagem da secretaria especialmente da preservação do meio ambiente mas também do desenvolvimento sustentável especialmente na sua última fala estava aqui dentro das minhas perguntas desse planejamento da desburocratização do sistema ambiental do cipoal da legislação ambiental que hoje se encontra que obriga o produtor hoje todos os dias incorrer em alguma infração incorrer em algum crime ou seja logo não é possível que esse sistema esteja justo já que obriga o cidadão incorrer em alguma impropriedade ou em algum crime de modo geral e prova disso trago aqui da nossa região especificamente a região especificamente das nossas britadeiras para o senhor ter ideia nós saímos de Montes Claros em direção a Juvenilha percorremos mais de 500 quilômetros de distância e não temos sequer uma britadeira legalizada ou seja o que impõe um metro de brita em Montes Claros saia 60 ou 80 reais e lá em Montalvânia comprarmos ela 200 reais então tem alguma coisa errada nesse cipoal nesse desenvolvimento talvez seja a legislação ambiental federal mas o fato é que está aqui esse deputado trazendo esse sertanejo trazendo a disposição desse gabinete desse cidadão comum nesse aperfeiçoamento da legislação para que possamos corrigir essas imperfeições o norte de Minas que historicamente foi taxado como os coitadinhos mas amarrado das suas oportunidades de desenvolvimento e isso eu falei da brita mas eu falo das barragens das barragens que eu falo das barragens de água para beber como aqui temos Congonhas e Montes Claros como Teberizal temos Jequitaí e tantas outras que é tantas condicionantes ambientais que fica impossível você construir uma barragem mesmo guardando água para beber mesmo sabendo que é uma região que só chove dois, três meses por ano ou seja o impacto da barragem para guardar essa água é muito menor quando nós vemos quando de sobra pagamos o preço da transposição do Rio São Francisco e agora Rio Grande do Norte precisando dessa transposição a legislação mais uma vez nos trava isso no tocante ao investimento público mas se falarmos do investimento privado do investimento que temos lá como aqui colocou o nosso deputado Gil Pereira o Banco do Nordeste com fundos bilionários que é o FNE Água voltado para o desenvolvimento daquela região mas o produtor o fazendeiro o pequeno que quer financiar na sua produção a sua preservação do seu riacho que secou quer fazer o seu armazenamento ele não pode mesmo contendo a linha de crédito fazer o seu armazenamento porque a questão ambiental é tamanha que trava essa região e por falar de travamento da região e só para terminar nós temos as constantes averbações de fazendas inteiramente fazendas com 30 mil 50 mil hectares para compensar desmatamento de outra região ou seja se eu desmatar no Norte de Minas não é justo eu fazer a minha averbação na zona da Mato e isso ele tem que ser corrigido porque os nossos agricultores nós já estamos em área de preservação ambiental estamos em parque estadual parque federal tantas outras áreas de preservação e ainda temos que pagar mais esse custo de fazendas averbadas para fazer a compensação ambiental de desmate ou de dano provocado em outra região isso tem que ser corrigido então da mesma forma deixar aqui essa necessidade de padrão de licenciamento de evolução de autorgas para que não tenhamos hoje uma licença de um reforma de pasto e amanhã uma multa porque aquele pasto foi desmatamento e não reforma então nós temos que fazer esse aprimoramento para que a nossa região possa de fato competir de igual para igual com qualquer parte do país deixo aqui mais uma vez secretário Germano a disposição desse gabinete desse sertanejo para contribuir para a nossa região daqui quatro anos no fim do mandato temos a sensação que preservamos nosso meio ambiente mas tivemos a sensação de que valeu a pena para o desenvolvimento do norte de Minas um abraço muito obrigado deputado Zé Reis com a palavra nosso secretário eu vejo inicialmente que a família Reis está muito bem representada nessa casa não só do deputado Rosângela quanto do deputado Zé Reis mas eu agradeço também as suas colocações que são estruturais algumas concordo com V. Exª que nós temos que padronizar a questão do licenciamento com os usos dos recursos naturais e V. Exª pôde acompanhar na nossa apresentação que é a nossa diretriz então nós estamos buscando essa racionalização eu digo muito que e tenho muita convicção em falar isso a burocracia só interessa quem quer fazer errado a clandestinidade e a corrupção as regras tem que ser claras tem que ser transparentes tem que ser objetivas para as pessoas se planejarem é como se você começasse eu já manifestei aqui um jogo de futebol e não soubesse as regras do impedimento então é necessário isso tudo a infraestrutura hoje de dados espaciais possibilita que antes de começar um processo você já conheça as regras os fatores de restrição os fatores de vedação para que o setor da agricultura e o setor da indústria que são os maiores demandantes de licenciamento possam também se planejar a escolher as melhores áreas de investimento para que o nosso estado tenha um desenvolvimento sustentável de futuro a questão do norte de Minas também é muito cara a nós não só por determinação do governador Romeu Zema eu estive em Montes Claros recentemente fui em Janaúba senti a aflição de todos os sertanejos também a política de reservação de água ela vem nesse sentido não só em atendendo uma diretriz de mitigação do plano estadual de mudanças climáticas mas também ao enfrentamento da escassez e do período chuvoso é necessário pelos órgãos competentes mais investimento nos projetos para que a gente possa licenciar muitos dos órgãos que vossa excelência citou com recursos da área da Sudene então o governador batalhará para que esses recursos também possam vir em Minas e os órgãos poderem se valer desse financiamento para executar projetos estruturantes no nosso semiárido nós temos um programa do IGAM que visa desenvolver um estudo preciso de como é como é que estão as águas subterrâneas do norte de Minas porque nós temos um avanço significativo na perfuração de poços então é necessário de fato que a gente conheça tecnicamente antes de decidir para que nós não possamos tomar decisões erradas e aí prejudicar ainda mais a quantidade de água das futuras gerações no mais eu acredito que tenha abordado aí as questionações de vossa excelência e da mesma forma que o seu gabinete está o nosso à disposição das questões que vossa excelência pode trazer com muita proficuidade dos seus eleitores lá do norte muito obrigado muito obrigado secretário palavra deputada Beatriz Serqueira próximo debatedor deputada Ione Pinheiro presidente bom dia e na pessoa do coronel Henrique eu cumprimento todos os nossos colegas parlamentares que estão aqui nessa nossa assembleia fiscaliza é o penúltimo da jornada que nós fizemos um processo muito importante de fiscalização secretário bom dia bom dia cumprimento também toda a sua equipe que o acompanha nesse momento de fiscalização da assembleia legislativa secretário são quatro ou cinco questões me permitam inclusive ser repetitiva naquilo que eu que eu considerei que o senhor não não aprofundou e me permita presidente sugerir que as questões que não puderem eventualmente ser respondidas possam ser encaminhadas porque eu acho que a assembleia é um processo e nesse processo nós voltaremos em outubro e acho que tem uma sequência importante desse trabalho iniciado agora pela assembleia legislativa primeiro ponto secretário é exatamente já abordado pelo nosso líder do bloco André Quintão sobre a taxa de controle monitoramento e fiscalização dos recursos minerários tem um levantamento que é público de que foram arrecadados 131 milhões mas foram investidos 790 mil com ações de controle então eu gostaria que o senhor pudesse aprofundar essa questão porque acho que é a competência nossa desse processo de fiscalização a segunda questão me espantou muito e me permita discordar porque a questão nossa como professores notas é um processo de aprendizagem entre sujeitos você professor o aluno são sujeitos caso das multas é a punição necessária em relação ao poder econômico nós muitas vezes lidamos com uma mineradora como a Vale que tem um poder econômico gigantesco e que entende poucas linguagens 300 mortes para a Vale não é uma linguagem que ela entende ela vai entender quando ela for atacada na sua estrutura na minha avaliação por isso as multas elas têm esse caráter para que as pessoas ou as entidades do poder econômico não queiram desrespeitar a regra para não ter uma penalização que não vale a pena pagar por ela mas no caso ontem como posição do próprio governo do estado e que hoje repercutiu na imprensa a ideia do governo de reduzir a multa por agrotóxico pedagogicamente didaticamente você sinaliza algo a sociedade de que vou penalizar menos na ideia de que estaria em desacordo com me parece a legislação federal então eu queria pontuar essa segunda questão trazendo para a sua pasta porque a questão dos agrotóxicos ela é intrínseca ao trabalho que a sua secretaria desenvolve e me chamou muita atenção essa posição tão explícita de diminuir multas quando as pessoas transgridem regras pedagógicas cair na palavra pedagógica diz para a sociedade algo que não não nos favorece de quem é essa posição foi da secretária ontem de agricultura pecuária e abastecimento durante a assembleia fiscaliza aqui ontem à tarde o terceiro ponto é sobre o quadro de pessoal só sabe que eu sou servidora pública mas não por ser servidora pública eu sou defensora dos serviços públicos quando eles precarizam o lugar disso é a privatização eu não acho que o privado substitui o público e substitui o estado então eu sempre busquei fazer esse questionamento aos secretários que aqui vieram como é que está o seu quadro de pessoal foi feita essa pergunta por um colega que me antecedeu mas eu gostaria mais objetivamente eu já sei um pouco o quadro da segurança pública eu já sei um pouco o quadro da educação e como é que está o quadro porque nós não estamos numa temperatura normal nós somos um estado que já vivemos dois crimes relacionados a rompimento de barragens com consequências para todo o meio ambiente que são devastadoras nós estamos já acabou de responder uma questão relacionada a um crime cometido em 2015 que ainda não está um processo bem resolvido então a gente não está numa temperatura normal Minas Gerais não pode ser qual outro estado pelo volume de barragens pelos crimes e as suas consequências então eu me preocupo aqui durante os trabalhos da CPI de novo nós evidenciamos no caso da Agência Nacional de Mineração eram três técnicos para 213 barragens aí a gente vai esperar romper a próxima barragem vai esperar mais pessoas morrerem para a gente identificar que o quadro não é suficiente então eu gostaria de te perguntar para um estado que tem esse volume de barragens que tem todo esse impacto ambiental um volume enorme todo relacionado a mineração o seu quadro de pessoal hoje é suficiente é uma pergunta bem objetiva quarta e acho que penúltima questão eu vou reiterar o questionamento trazido pelos meus colegas em relação ao Fórum Mineiro do Comitê das Bacias Hidrográficas está claro que o Fórum buscou o diálogo com vários parlamentares diante da insatisfação então eu não estou não é um esclarecimento eu estou trazendo um posicionamento a forma como a Secretaria hoje está conduzindo o processo com a representação da sociedade trouxe grande insatisfação àqueles que atuam no Fórum Mineiro do Comitê das Bacias Hidrográficas o processo não foi bem aceito não foi bem conduzido eles reclamam com razão e denunciam com razão que o processo não foi com o devido debate a Minuta inclusive foi apresentada recentemente se não me engano uma reunião que teria ontem ou teve ontem o processo não está bom então não é um pedido nem de esclarecimento nem um ponto a ser respondido não está bom então é uma solicitação para o governo do estado que reveja esse processo porque há uma insatisfação controle social é muito importante essa parte da sociedade tem muita relevância e se eles estão dizendo que há problemas para mim é preciso e para vários outros parlamentares é preciso que a metodologia seja revista e seja feito um processo de escuta mesmo que isso denote tempo tem coisas que precisam ter pressa tem outras que precisam ser bem construídas e quando tem participação da sociedade civil precisa ser bem construída acho que são essas questões porque o meu tempo já se excedeu e aquelas que porventura não puderem ser respondidas encaminhar aqui para a nossa Assembleia Fiscaliza que eu vou acompanhar obrigado muito obrigado deputado Beatriz Serqueira antes de passar a palavra ao secretário Germano eu vou passar a presidência dessa reunião para o deputado Gil Pereira é regimental secretário eu tenho uma outra audiência pública agora lá na Expo Minas na abertura da Mega Leite foi uma exceção que o presidente da casa abriu porque nós não estamos tendo audiências públicas nesse período justamente porque a prioridade a Assembleia Fiscaliza mas em virtude da abertura da Mega Leite foi autorizada essa audiência pública na Expo Minas mais uma vez agradeço a presença de vossa excelência e da equipe muito obrigado passo a presidência ao deputado Gil Pereira agradeço ao deputado Coronel Henrique parabenizo pela sua presidência passamos a palavra agora a deputada Ione Piero ah perdão desculpa perdão a resposta do secretário para a resposta da deputada Beatriz deputada Beatriz eu vou tentar responder nos cinco minutos depois nós podemos aprofundar mais sobre a taxa minerária no historicamente ela sempre foi dividida entre várias secretarias até com uma resposta Mariana essa casa aprovou uma legislação em 2017 onde os recursos seriam destinados exclusivamente para as atividades do meio ambiente nós tivemos e isso foi questionado ao próprio secretário Barbosa o dia que ele esteve aqui ele reconheceu as dificuldades mas também fez a promessa de que ele estaria trabalhando para que esses recursos pudessem ir diretamente para a secretaria de meio ambiente neste ano de 2019 hoje não vão vão no ano de 2019 apurado até maio nós tivemos R$ 111.664.148.48 dos quais R$ 34 milhões foram para a fazenda e R$ 25 milhões para a Semad já é uma proporção muito diferente do passado e eu vejo que está acontecendo uma evolução para que esses recursos realmente migrem totalmente para que a gente possa incrementar diversos serviços ambientais que são de competência da secretaria eu acredito que a questão foi colocada a ele ele reconheceu aqui publicamente essa dificuldade mas tenho certeza que nesse trabalho dos próximos quatro meses ele terá uma posição certamente melhor para apresentar no próximo Assembleia Fiscaliza para nós do ponto de vista da questão das multas deputada eu quis dizer é claro que uma penalidade ela tem tanto o aspecto do medo da punição que evita novas infrações mas no contexto que eu estava abordando era um contexto dessa fiscalização educativa mesmo orientativa para que é muito ruim que a gente chegue até a multa o ideal é que a gente nem sequer tenha infração por isso esse modelo educacional orientativo é importante no quadro de pessoal a SEMAD hoje encontra com cerca de dois mil servidores nós tivemos um concurso público em 2013 ele valia por dois anos foi até 2015 e ele foi prorrogado para 2017 nós tivemos o encerramento da prorrogação do concurso sem ter a possibilidade de chamar mais concursados aprovados pelas dificuldades econômicas que já o governo anterior enfrentava então não foi possível utilizar este concurso é importante sim uma atualização sempre do quadro de servidores não só como vossa excelência sabe na educação para cumprir vacâncias mas também para a gente ter transferência de conhecimento tem muitos nossos servidores sobretudo do Instituto Estadual de Florestas que já tem mais idade então eles estão próximos da aposentadoria e uma migração de jovens dentro de uma carreira possibilitaria que esse conhecimento fosse transmutado antes da aposentadoria nós já tivemos dificuldades históricas com o SISEMA quando tinham a possibilidade de contratos administrativos muitos contratados trabalhavam quando eles saiam ou entravam no ovo até você capacitar isso realmente prejudicava os serviços agora para fixar esse servidor dentro da carreira é importante um plano de carreira adequado então nós tivemos um movimento grevista em 2017 que só foi equacionado 16 que só foi equacionado mediante audiências de conciliação perante o Tribunal de Justiça a época inclusive um dos vossos assessores o Calazans ajudou muito na discussão disso com a categoria e houve a nítida compreensão pelos próprios servidores do qual eu faço parte porque eu também sou da carreira de que não era meramente uma questão salarial era uma questão sobretudo de condições de trabalho então nós fizemos todo um planejamento de capacitação com os servidores no ano de 2017 essas capacitações tiveram lugar várias regionais tiveram as suas sedes alteradas computadores novos nós tivemos também a possibilidade de veículos adequados para as atividades fiscalizatórias nós tínhamos tempos no passado que a gente tinha que remendar a embreagem para poder deslocar de um local para outro hoje nós tiramos a frota própria muitas delas pudemos até doar para muitos municípios a pedido até de parlamentares para que esses carros seriam carros adequados para estradas vicinais ou fiscalizações próprias de zonas rurais e das prefeituras e começamos um contrato de aluguel dos carros que é muito mais econômico e carros modernos com airbag com a direção que dá também uma condição de trabalho para o servidor somado a isso nós criamos o plano de produtividade que para o servidor também é um sentimento de pertencimento à instituição quando você cumpre metas e de acordo com o cumprimento dessas metas você tem uma contrapartida também salarial então com todas essas medidas de gestão nós conseguimos os resultados que nós estamos mostrando aqui não é meramente alteração legislativa mas um sentimento de vocação que os servidores da área ambiental possuem e um sentimento de pertencimento às instituições e por último dos fóruns de comitês eu sou daqueles que não sou dono da verdade então eu vou tomar a sua sugestão como uma medida de reflexão junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas posso te assegurar com toda certeza que as nossas portas sempre estiveram abertas para o fórum dos comitês tanto é que na integração da nova gestão nós tivemos apoio dos próprios integrantes do fórum para a continuidade dos trabalhos do IGAM e da secretaria quero que eles compreendam as enormes dificuldades financeiras e quero também que compreendam que uma melhoria de gestão não quer dizer que é uma minoração da capacidade de participação e de controle social porque isso é imprescindível também para nós muito obrigado obrigado secretário com a palavra agora a deputada deputada Ione Pinheiro eu queria cumprimentar a todos bom dia a todos Germano secretário Germano e a sua equipe quero parabenizar-los pela apresentação do resultado do trabalho que vocês vêm realizando à frente dessa secretaria assim desafiadora mas eu queria ver com vocês você falou uma coisa tão séria que às vezes não é só ter leis mas às vezes é a conduta o trabalho de vocês e a gente vê que após cada tragédia além de todo mundo virar expert mesmo no assunto faça-se uma nova lei e logo a tragédia de Mariana esta casa se mobilizou e foi sancionada a lei 22.796 onde determinava que os valores decorrentes de atuações multas ambientais seriam todas colocadas à disposição do sistema ambiental eu gostaria que você nos respondesse se o último governo cumpriu esta lei e se o atual governo vem cumprindo esta lei porque sempre nós escutamos a equipe de vocês com salários baixos não tem nem como concorrer com o mercado lá fora e é importante uma boa equipe para apresentar esses bons resultados outra coisa que eu gostaria de ver com você é a questão dos resíduos perigosos gerados fora do Estado com a revogação da liberação normativa do 211 ficou permitida foi permitida a entrada desses resíduos perigosos antes eles eram considerados gente prejudiciais a saúde humana e o meio ambiente eu gostaria de saber foi realizada alguma pesquisa existe alguma coisa de concreto quando vocês mudaram esses padrões qual o risco que o Estado de Minas Gerais ele hoje tem em recepcionar esses resíduos perigosos como o pó da China a Secretaria tem ciência desse risco não só para o meio ambiente como para as vidas humanas e é importante lembrar a vocês que existe que um decreto federal esses resíduos são para serem tratados o mais possível de onde que foram gerados e nós temos exemplo que nem São Paulo quis tratar desse resíduo que aquele famoso resíduo da Ródia então eu gostaria que vocês me informassem e colocassem à disposição se existe essa pesquisa obrigada que Deus continue te abençoando na gerência dessa secretaria e pode ter certeza que nós estamos aqui como parceiros de vocês palavra ao secretário Germano muito obrigado deputada amém eu vou começar pelo final passando a palavra para o presidente da FEAM que é uma agenda da fundação sobre resíduos Alô boa tarde deputados Renato presidente da fundação estadual do Mimente só esclarecendo deputado Ione a regulamentação que a gente trouxe ela não autorizou a entrada desse resíduo inclusive porque a gente está falando de um caso bem específico de uma empresa aqui no estado que iria receber esses resíduos e ela já foi de ofício proibida de receber esses resíduos o que a gente trouxe com essa regulamentação nova foi trazer os valores que a própria convenção de Estocolmo e as discussões da convenção de Estocolmo separam resíduos contaminados com esses poluentes graduando eles em função da quantidade de material que tem nesses resíduos então ali a gente trouxe as concentrações que são usadas internacionalmente para se classificar aquele resíduo como perigoso ou não para o estado então a partir do momento que eu trago uma quantificação uma concentração desse resíduo a gente está trazendo a mesma concentração desses resíduos com relação ao que o mundo aplica com relação à convenção de Estocolmo então o que aconteceu desde a criação da convenção de Estocolmo antes não se tinha métodos quantitativos que chegassem em valores muito pequenos em microgramas por quilo hoje a evolução da metodologia de análise de substâncias nesses materiais trazem níveis de concentração muito pequenos e que internacionalmente esses resíduos a partir de uma concentração eles não são mais considerados perigosos então a gente trouxe essa regulamentação internacional com base na convenção de Estocolmo para o estado diferenciando aquele material que tem uma concentração muito pequena que internacionalmente não é entendida como um material perigoso para o estado e adequando essa questão porque analiticamente dizer que não existe dependendo do nível de avaliação que você faz você vai achar concentrações na parte na ordem de partes por bilhão partes por milhão que não trazem uma periculosidade para o resíduo conforme as convenções trazem então o que a gente fez com essa regulamentação foi definir esses limites Presidente só completando Renato Renato primeiro que ela não foi proibida ela foi suspensa temporariamente a empresa foi suspensa temporariamente segundo lugar que os países da Europa eles têm uma preocupação que esse resíduo quando é gerado que seja tratado incinerado mais próximo deles agora você vê que hoje nós estamos sendo pioneiros eu acho que o que acontece na Itália que seja em outro lugar será que é a mesma realidade nossa eu acho que o transporte desses resíduos eu acho que é um assunto que merece um olhar mais cuidadoso da própria secretaria para evitarmos novas tragédias obrigada Renato só 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 esclarecimento é porque no caso a gente está usando os padrões internacionais que são os padrões que trazem a periculosidade desse resíduo então uma preocupação com relação a esse resíduo ser perigoso e aí a gente entende que esse resíduo sendo perigoso sendo transportado aqui ou em qualquer lugar do mundo e padrões internacionais a gente faz a distinção do que efetivamente traz riscos adicionais do que não traz então aquilo que está acima desses valores continua proibido a entrada no Estado e a gente mantém essa proibição que foi inclusive está registrado numa lei estadual a proibição desses resíduos que trazem periculosidade para eles essa foi a distinção que a gente tentou fazer quanto a questão das multas foi realmente uma iniciativa importantíssima da Assembleia no ano passado dos aí a senhora me desculpe se eu estiver equivocado nos números cerca de um pouco mais de 50 milhões dos arrecadados em 2018 compõem a cota o orçamento do SISEMA esse ano então é sempre relativo à arrecadação do ano anterior este ano houve como eu mostrei na apresentação um acréscimo na arrecadação do valor de multa não por mais altos de infração porque estamos na média da capacidade operacional mas mais sobre a eficiência administrativa então esse aí esse orçamento realmente é repassado e utilizado dentro da Secretaria de Meio Ambiente só que a arrecadação de uma multa ela é extremamente baixa porque existe um processo que é muito moroso um processo extenso o índice de pagamento da penalidade sobre o potencial que uma multa teve e aí vejam eu queria que tivessem atenção nisso eu não estou abordando a questão ambiental no aspecto econômico é só para abordar o seu questionamento porque uma infração tem muito mais necessidades de atenção do que propriamente o valor da penalidade mas esse acréscimo de arrecadação com certeza deverá voltar em forma de orçamento para o ano de 2020 mas aí é necessário também deputado Ioni que a gente seja muito racional como foi abordado aqui inclusive por outros deputados neste análise nesta análise de processo o processo tem que ser claro tem que ser objetivo e num tempo razoável apesar de nós não termos um tempo de duração de um processo infracional ele tem que ser num tempo adequado para que essa pessoa depois não seja acalejada com uma aplicação de juros e correção monetária que vai elevar a multa dele a um patamar de que ele nunca conseguirá pagar nem até a quinta geração então essa discussão nós estamos fazendo também em nível de Estado até com componentes aqui da Assembleia Legislativa para que a gente tenha uma solução racional que como a deputada Beatriz disse que haja um medo realmente da punição que isso cerceie atividades infracionais mas que nós também tenhamos uma racionalidade de um processo administrativo que traga um retorno também através da multa para o Estado professor Irineu obrigado presidente dessa sessão deputado Gil Pereira secretário Germano que é um cumprimento da sua equipe deputados e deputadas aqui presentes secretário eu gostei muito sei dos desafios da questão ambiental que a gente precisa ter crescimento econômico e às vezes o pessoal fala muito que o meio ambiente emperra o crescimento então precisamos crescer com sustentabilidade sei das dificuldades que é a gerência e a gestão de uma pasta desta mas eu também quero te parabenizar parabenizar toda a equipe por essa preocupação de estar unificando esses processos sobretudo esses menores porque eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem o Estado é feito de muita gente com poucas coisas e o que a ideia que passa é que nós sabemos que a lei é feita para todos mas parece que o peso o peso da lei na hora de aplicar num grande ele tem o mesmo peso do pequeno então o pessoal do interior eles tem sofrido muito com isso sabe às vezes o pequeno produtor lá com a dificuldade enorme precisando de fazer uma plantação vai lá e prepara uma terra chega a polícia ambiental e vai lá não deixa o cara plantar dá-lhe uma multa ele fica respondendo processo processo embarga todo o trabalho dele a gente entende que realmente tem que cumprir a legislação mas a gente não vê isso nos grandes empreendimentos eu acho que a gente precisa arranjar um meio termo para que as coisas no nosso Estado continuem funcionando para que o pequeno produtor possa trabalhar possa ter mais tranquilidade possa talvez ser até orientado porque talvez falta orientação que é diferente do grande o grande comete os erros sabendo que está cometendo mas ele tem convicção que não vai ser penalizado tão pequeno não às vezes dá um vendaval arranca umas duas três árvores a polícia passa acha que é o cara que derrubou a árvore lá e multa ele então tem muitas questões no interior que a gente ouve e vê que é muito triste e a outra questão que eu trago aqui também é sobre a região metropolitana que já foi abordada aqui hoje que é a questão da bacia de vase das flores nós estamos numa cidade que o empreendimento imobiliário fala mais alto os valores né a ganância pelo recurso é muito forte e eu realmente eu não consegui entender como que a agência metropolitana conseguiu liberar uma área da área de vase das flores que já era uma apa que era tudo preservado para poder fazer empreendimento imobiliário hoje na divisa de contagem com Ribeirão das Neves no bairro nacional qualquer cidadão pode passar lá você vai ver árvores mais árvores sendo cortada qualquer hora do dia com autorização do meio ambiente do município você vai lá na cidade na região de Nova Contagem lá na próxima represa de Vaz das Flores autorização de dois mil três mil apartamentos onde não tem nem onde colocar o esgoto autorizado pelo meio ambiente então eu acho que essas questões precisam ser melhor debatidas sabe eu acho que as pessoas nessa ganância de vender imóvel que é onde a cidade pode crescer era tudo rural de repente virou urbano virou expansão urbana então eu acho que a gente a Secretaria do Meio Ambiente tem um papel fundamental nisso da gente poder rever essa situação da represa de Vaz das Flores a apresentação da Copasa aqui nos preocupou muito porque não adianta você ter uma cidade está aqui na região metropolitana e cada dia a gente tem que buscar água mais longe sabe então eu acho que nós temos que pensar hoje desta forma e agora já está sendo discutido que em torno da bacia em torno da represa será preservado apenas 30% 70% será liberado para poder fazer as construções então isso é um crime ambiental sabe isso não é nem só outra coisa não isso é crime e eu acho que nós não podemos permitir os governos municipais às vezes recebem muita autonomia mas não estão preparados para poder lidar com essa autonomia que às vezes o governo estadual esteja dando para eles a gente tem que centralizar mas tem que centralizar com responsabilidade e talvez com alguns critérios então eu gostaria muito de deixar aqui essas duas questões para que pudesse ser avaliada pela secretaria e que a gente pudesse estar nesses próximos meses aí pensando como que a gente podemos encaminhar isso para poder colocar um ponto final nessas questões tá muito obrigado obrigado deputado professor Irineu secretário professor também receptivo a sua sugestão vamos debruçar esse assunto é sempre importante a gente repartir as competências o que é municipal o que é da nossa estadual de meio ambiente e o que é urbano e metropolitano que aí é de uma outra área mas até a deputada Marília nos trouxe aqui um documento nós vamos fazer avaliação vamos discutir intragovernamental com a secretaria de desenvolvimento econômico com a agência metropolitana e vamos abordando com o seu gabinete também aí na sequência dos meses e quanto aos pesos da penalidade eu concordo integralmente com vossa excelência tanto é que nós estamos rediscutindo o valor das penalidades nós não podemos tratar uma grande empresa ou grande indústria da mesma forma como pequeno uma das premissas inclusive da penalidade de multa é a capacidade econômica do infrator e eu compreendo a questão da fiscalização em si porque muitas vezes esse parâmetro é difícil a aplicação pelo fiscal objetivamente então nós precisamos de dar mais parâmetros objetivos para que ele saiba quando é pequeno e quando não é pequeno então nós estamos justamente nesse em Minas Gerais não fala brainstorm fala chuva de parpite nessa chuva de parpite para tentar chegar numa estratificação de grande média e pequeno para que a gente tenha realmente uma racionalidade na aplicação das penalidades e encerro com uma frase que eu levo comigo que é a questão que todo mundo diz que o meio ambiente para o desenvolvimento eu também concordo com essa frase só que o para não é verbo o para é preposição com a palavra a deputada Celise Daviola boa tarde eu cumprimento todas as colegas e os colegas no nome do nosso presidente deputado Gil Pereira secretário Germano muito bom tê-lo aqui sempre com a sua experiência e competência e aproveito para cumprimentar toda a sua equipe que está aqui prestando esse serviço a nossa assembleia que teve essa iniciativa muito louvável mas nós queremos agradecer também pela forma como os secretários e o governo e hoje especialmente a secretaria de meio ambiente está nos dando condição de fazer esse trabalho de uma forma transparente sensata concreta trazendo aqui as posições fazendo as suas apresentações e mostrando para a gente o que está sendo feito para a melhoria de Minas e o que ainda podemos fazer além de trazer nossas sugestões a maioria das perguntas acho que já foram feitas e competentemente cuidadosamente também respondidas e a deputada e a deputada Rosângela é de uma região muito próxima da minha somos vizinhas né Rosângela enfrentamos a 381 aí no mínimo duas vezes por semana estamos lá ao lado e ela ponderou uma questão que eu gostaria de ressaltar nós até nós duas eu e a deputada Rosângela participamos da força tarefa que levantou as questões que deveriam ser estudadas com relação ao crime ambiental de Mariana que atingiu o nosso rio na época nós participamos você ainda não estava Germano na secretaria mas nós participamos né Rosângela do início dos trabalhos e o que acontece com a questão da água é que a gente não se sente contemplado com as propostas que estão sendo feitas mesmo a gente sabe que é uma responsabilidade da fundação renova mas a gente precisa levantar isso para o governo e para a secretaria de meio ambiente em especial existem questões que não estão assim satisfazendo por exemplo a dificuldade criada para novas formas de captação da água não captação alternativa viu Germano captações definitivas que a alternativa com doce porque o nosso povo não acredita na água mais e isso é um problema nosso regional muito sério porque a água está lá todos dizem que ela está apta pode ser utilizada é potável depois de tratada mas o nosso povo não quer não acredita e isso afeta diretamente nossa maior produção local que é a agropecuária afeta diretamente então nossa região além de ter ficado muito tempo no esquecimento ela sofre essa questão de uma forma muito veemente muito efetiva então esse é um problema que a gente precisava de uma colaboração muito grande da secretaria porque eu tenho participado de todas as audiências no interior tenho rodado discutindo essa questão principalmente da água que lá na minha região é muito muito discutida o que acontece Germano é que por exemplo o IGAM vai lá e somente atesta a potabilidade e a qualidade da água nós não precisamos disso porque o nosso povo já decidiu que não não concorda nós precisávamos que o IGAM tivesse uma política efetiva que levantasse formas da gente ter as captações que necessitamos e ter uma qualidade de vida melhor e que também isso fosse mostrado de uma forma mais próxima do nosso povo e não tão técnica de que essa água para a agropecuária ela não teria tantas consequências sérias para que o nosso povo pudesse continuar trabalhando de uma forma saudável e nos nos desse e nos rendesse essa tranquilidade que a gente tanto espera e que tem sido uma dificuldade enorme que a gente esse tempo todo vem lutando com isso e a gente não consegue dar um retorno para o nosso povo lá e eu digo nosso povo lá porque nós estamos lá nós moramos lá então estamos passando e sofrendo todo esse problema o problema é nosso diretamente nosso então eu queria muito Germana eu sei que você é muito parceiro que você tem procurado nos ajudar que você tivesse um retorno para a gente do que a gente pode fazer nesse sentido sabe para melhorar até que você nos ajudasse na atuação também junto da Fundação Renova a gente tem tentado tem trabalhado junto com eles mas que você nos ajudasse nos fortalecesse nessa relação parlamento com a Fundação Renova para que a gente tivesse retornos mais efetivos que a gente pudesse dar uma tranquilidade maior para a nossa comunidade e outra questão também secretário que lá no interior nós temos muito pequenos produtores né e a informação para regularização ambiental a informação ela custa muito para chegar a forma como isso vai ser feito então eu queria saber se a gente tem algum canal aberto direto para o pequeno produtor para que ele tivesse uma facilidade maior para que ele tivesse informação e até condição às vezes a gente falha como pequeno produtor porque a gente não conhece o que tem que ser feito aí vem a falha o pequeno não tem condição de arcar com as penalidades então se tivesse um canal direto para que isso fosse facilitado ajudaria muito né o pequeno produtor e lá na nossa região nós somos muito pequenininhos viu obrigado Germano obrigado a você e toda a equipe mais uma vez por essa grande parceria e participação pelo seu empenho junto a a causa aqui com a gente no parlamento viu muito obrigada obrigado deputada Celise Laviola com a palavra o secretário Germano estimada deputada Celise Laviola agradeço agradeço sempre a sua deferência que teve com a minha pessoa o seu carinho o seu apoio para nós sempre é um motivo de orgulho ter o apoio de uma deputada tão aguerrida e tão afeta a preocupação com seus eleitores com a sua região então muito obrigado de coração pelo seu apoio e deputada Rosângel também faço as duas essa a extensão e no que eu digo assim relativamente ao Rio Doce há um triângulo de atores que precisam estar na mesma mesa para que a gente tenha uma solução adequada Renova Igan e Copasa isso porque de fato há o que a deputada Celise aqui relatou a preocupação com a água de um outro lado nós temos os laudos que para a água bruta atestam uma qualidade mas há de outro lado uma preocupação que não é mais e nem menos legítima relativa uma coisa é a técnica outra coisa é o social a preocupação das pessoas com isso isso nos traz um exercício gigantesco e difícil muitas vezes porque alternativa e aí eu digo que não possa ser lá uma outra fonte de captação ela também tem que ter uma quantidade adequada porque senão nós vamos pulverizar as captações e podemos prejudicar a qualidade hídrica de uma bacia hidrográfica esse exercício nós também fazemos e não é fácil então o que eu queria propor para as vossas excelências a partir de agora para os dois gabinetes é que o IGAM tente explicar as formas de captação possíveis dentro da disponibilidade hídrica porque não ser no doce quer dizer que ser em outro lugar mas esse outro lugar também tem que ser apto a captar e o terceiro ator que tem que estar na mesa com vossas excelências é a copasa porque existe vocês conhecem bem a questão do valor porque abastecimento de água e a copasa é concessionária e como conhecem o trabalho de uma concessionária de água como a copasa há muito benefício cruzado onde se arrecada mais e onde se gasta mais então isso é importante na consideração porque também uma outra possibilidade de captação poderá também onerar de uma forma significativa concessionária e isso replicar no preço e pode termos um problema social com o valor também da cobrança da água a partir daí então há três fatores que tem que ser discutidos numa mesma mesa de discussão de nossa parte nós temos o IGAM nós temos o meu compromisso com a Renova porque sou o conselheiro do CIF e aí faço também o compromisso de acionar a nova direção da copasa para que a gente possa junto aos dois gabinetes discutir essa questão quanto aos produtores que é a segunda pergunta de fato eu sinto falta desse canal de informação mesmo tendo as agências avançadas do IEF em muitos municípios mas às vezes eu vejo que existe até um receio de procurar informação se eu for procurar lá eles vão me multar geralmente eu converso isso muito porque eu tenho família de agricultor eu também vou lá e eles vão me multar quer ver então o que eu estou tentando construir com a Ana é que a gente tenha um ambiente propício para que ele venha para que a gente oriente isso poderia chamar da casa do agricultor do balcão da agricultura onde a gente coloque um profissional quantas cidades a Emater tem são mais de 600 se não me engano o IEF está em mais de 300 300 locais entre agências avançadas núcleos supervisões regionais então é preciso unir essas duas instituições o IEF nasceu na Secretaria da Agricultura se vocês se lembram em 1962 e tem uma vocação da preservação dos recursos naturais ao passo que a Emater tem a vocação para eficiência e produção agrícola então é necessário formarmos um ambiente e aí talvez as ideias possam até vir de vossas excelências para nos ajudar eu e a Secretaria Ana a conseguirmos efetivar esses pilotos às vezes em algumas regiões em que a gente forme os balcões para que uma vez por semana duas vezes por semana eles possam ir tomar as melhores orientações técnicas de produção ou de uso dos agrotóxicos com o IMA por exemplo ao passo que tem também as orientações para regularização florestal essa é a nossa ideia porque também sentimos falta desse canal de informação me permite presidente que ótimo que a gente consiga isso e te pedir secretário para que a gente consiga Rosângela o nosso mandato esse contato essa mesa redonda com a Renova o IGAM e a Copasa porque é importante para a gente tê-lo como intermediador nisso para que a gente consiga ter soluções imediatas para essa questão e lembrando que a gente considera que o custo mesmo que ele venha a ser posterior que ele seja processado e nós entendemos como um crime que foi o derrame no nosso rio da lama de Mariana que isso seja realmente compensado pela Renova enquanto representante das duas mineradoras responsáveis pelo que aconteceu a gente sabe que o custo vai aumentar a gente quer que esse custo seja de quem foi responsável pelo acontecido obrigada secretário com a palavra agora o nosso brilhante e primeiro vice-presidente competente Antônio Carlos Arantes obrigado deputado Gil grande amigo parceiro também cumprimentar todos os deputados deputados presentes agora já equilibrou bem que está tendo mais mulher do que homem obrigado cumprimentar o secretário Germano na sua pessoa secretário cumprimentar todos os servidores todos os diretores presentes aqui da nossa secretaria do meio ambiente primeiro queria enaltecer a decisão do governo Zema da manutenção de vossa excelência como secretário e consequentemente grande parte da equipe também também neste governo e inclusive tenho visitado e temos recebido de forma de forma muito muito acessível com muita seriedade e competência também inclusive na semana passada levamos uma empresa na área de biogás ficaram muito felizes com a forma que foi atendido também pelos diretores eu queria manifestar aqui também sobre a interpretação da fala da secretária Ana Maria o que ela disse não tem nada a ver primeiro o que ela disse foi o seguinte que é injusto um produtor um pequeno produtor e ainda citou a palavra pequeno produtor ter uma multa do mesmo tamanho de uma pequena mineração ou de uma indústria também isso é injusto porque o que se passa na mão daquele pequeno produtor e ela repetiu a palavra pequeno produtor então que isso realmente tem que ser repensado a vez o produtor como aconteceu um caso em Oliveira e que na realidade nem é o meio ambiente essas multas sabe a 13 mas é o IMA um pequeno produtor que foi adquirir um produto e a hora que ele adquiriu e colocou no carro em cima do capô alguma coisa assim e aí foi multado é porque estava indo buscar outra coisa logicamente passa uma criança e pega aqui mas não era motivo para a multa então essas coisas e com essas centenas tem um caso de Jacuí que se eu for quando eu assistia é bizarro e foi multado pequeno produtor produtor que tira 50 mil de leite o que a secretária Ana Maria disse é o seguinte que tem que repensar estratégias e ela ainda foi muito clara a pessoa que a pessoa que cometeu o crime tem que ser punido sim tem dúvida não então a interpretação não foi a melhor e outra coisa hoje diante da informação da inovação tecnológica a infância até o André que comentou que isso tem interesse um viés talvez tenha de grandes produtores mas gente o grande produtor hoje primeiro que o agrotóxico ele custa caro ele está muito mais profissionalizado com equipamento do melhor nível possível ele não está jogando o agrotóxico fora a minha maior preocupação são com os pequenos que colocam uma bomba nas costas e vai para o morro na montanha eu falo que eu já fiz isso como produtor rural como é terrível o vento vem na sua cara então a nossa preocupação ela tem que ser na questão isso no meu entendimento não tem nada a ver ela não teve nenhum não tem nenhum movimento para liberar pelo contrário o que nós precisamos é de ter respeito e saber que isso custa caro não se joga fora então eu acho que esse assunto não não poderia render como rendeu diante da forma que a imprensa identificou secretário quando aquela questão que o senhor disse aí do produtor tem medo de ir porque é real isso eu se falar assim você conhece não mas já chegou em mim vários casos que o produtor diante de uma inovação do projeto David Veit vai no banco e precisa buscar uma adequação aí para ele você vai precisar da licença ambiental aí o sujeito vai lá e já lavra a multa então ele está sendo punido porque ele quer acertar então realmente não justifica e a fiscalização educativa é o caminho ó moço está jogando os resíduos estão indo para o Rio não pode ir você tem um mês tem dois meses resolve isso tem um caso específico de Montessante de Minas um produtor modelo ele foi multado porque houve um vacilo na entrega a cada tanto tempo tinha que entregar a documentação mas ele não fugiu nada da operação do negócio porque é uma pessoa muito consciente o negócio é cacetada não tem sentido ah, mas houve um atraso pô, papel é papel mas está degradando não está perfeito ok, ó você tem 15 dias tem uma semana resolve isso então esse trabalho é muito importante eu não vou falar que não está que regrediu não a secretaria tem evoluído a gente tem percebido principalmente por a sua ascensão a este cargo mas nós precisamos trabalhar muito ainda na questão da interpretação a questão do bom senso desses técnicos também então a fiscalização educativa ela é uma grande aliada para gerar emprego para gerar renda para gerar desenvolvimento e é uma aliada para preservar o meio ambiente porque isso o cara não cumpriu aí é diferente né, Gil? aí dá um tempo então é por aí encerrando a minha parte também cumprimentá-lo por esse trabalho inclusive você já tinha comunicado comigo da possibilidade e agora é real da ampliação sabe, Zé Reis dessa ampliação de fazer os reservatórios de 3 mil metros cubos passar para 40 mil isso vai ser uma revolução para o norte de Minas não só para o norte de Minas vai ser muito importante então já é uma decisão do conselho então temos que cumprimentar todos que entenderam que isso aí é uma luta nossa antiga inclusive projeto de lei nosso aqui que não foi para frente mas pelo menos levantando a bola e agora vendo acontecer dessa forma melhor ainda parabéns e o bom é que a maioria dessas licenças se o município se adequar ele vai poder ele mesmo emitir é isso? através do Codema então nós temos que fazer um trabalho deputado Zé Reis deputada Beatriz Ione Rosângela Gil todos para que os municípios também acordem eles têm um instrumento fantástico na mão deles que é eles poder ter ali já o instrumento para eles darem as licenças ambientais isso vai fazer com que a secretaria desafogue ali daqueles projetos os pequenos que eles poderiam estar trabalhando só nos médios e grandes então é um trabalho que nós temos que promover e trabalhar os municípios inclusive o meu Edson Sebastião do Paraíso já foi assinado eu quero agradecer então eu quero cumprimentar porque está fazendo esse trabalho e cada dia avançando mais nesse sentido e eu espero que nós consigamos avançar mais ainda mas então não é nem no sentido de fazer pergunta mas de colocar que gostaríamos muito aí de buscar mais ainda essa essa união técnico com quem produz com quem desenvolve mas também punição com quem realmente agride e não preocupa em preservar o meio ambiente muito obrigado muito bem deputado Antônio Casarantes nos termos regimentais prorroga a presente reunião com a palavra o secretário Germano eu quero primeiro é agradecer de uma forma integral ao apoio irrefutável que o deputado Antônio Carlos Arantes vem tendo com a secretaria do meio ambiente desde a minha entrada desde a minha gestão o bom senso que vossa excelência e o seu gabinete possuem é decisivo para que a gente consiga justamente fazer essa união que vossa excelência está fazendo menção entre a técnica e de fato quem produz buscando soluções adequadas orientações precisas para as pessoas saibam como fazer o que eu tenho que ratificar o que vossa excelência disse e relatou sobre a questão da burocracia existem de fato autuações que são por infrações que são meramente cartoriais ou burocráticas dentro do nosso exercício nós estamos fazendo uma adequação buscamos fazer uma adequação para a gente diferenciar isso o que é não só a estratificação conforme a vossa excelência esclareceu sobre pequeno médio e grande do ponto de vista do potencial econômico do infrator mas também tentando fazer a estratificação do que é dano e degradação do que é meramente cartorial porque isso são penalidades diferentes existem penalidades diferentes para tipos diferentes por exemplo multa não é a única existe a advertência também e você dá advertência a notificação para a pessoa resolver se não resolver aí vem a outra penalidade então nós estamos fazendo o subsecretário Robson está ali presente fiscalização nós estamos fazendo esse exercício para tentar propor algo mais racional nesse trabalho que a secretaria vem fazendo desde o ano passado e também concordo com vossa excelência a fiscalização educativa e orientadora para nós é determinante não só pelos dados que eu mostrei dos pilotos mas eu acredito com essa falta quer dizer essa a perda da temeridade ajuda também ao cumprimento da legislação que não é fácil uma legislação só vingando no Brasil que só perde para a tributária em número de leis e normas então para se cumprir legislação ambiental você tem que ser um herói porque nós temos diversas leis diversas normas diversos decretos que às vezes dificultam um pequeno um atendimento se as grandes já tem problemas vocês imaginam os pequenos então nós ficamos aqui à disposição acho que não tem mais inscritos não é presidente então eu queria encerrar agradecendo primeiro parabenizando a iniciativa da Assembleia Legislativa eu falava aqui com o deputado coronel Henrique da minha satisfação de poder vir à Assembleia num ambiente diferente do que num ambiente do terrível desastre do crime de Brumadinho em que mostrar para vossas excelências de que é uma secretaria desafiadora mas uma secretaria com muitos potenciais e com muitos serviços ambientais positivos com muitos resultados e o nosso grande desafio depois de Brumadinho foi justamente manter os servidores de pé dentro do seu orgulho de fazer o trabalho pelo qual fazem como foi aqui colocado mas também de que os serviços não parem que a gente continue prestando serviços que são nossas competências legais para a população ao passo que grande parte da nossa energia também se dedica à causa das barragens junto com a NM junto com a Defesa Civil e no pós-desastre Brumadinho através da recuperação fica aqui então meus votos de felicitação pela iniciativa a vossa excelência deputado Gil Pereira que estenda isso ao presidente da Assembleia e a parabenização pela emenda constitucional que eu acho que isso é de suma importância e que nós já teríamos parâmetro para que em outubro a gente discuta exatamente aquilo que nós dissemos hoje para ver se nós tivemos evolução e que vocês enquanto deputados nos ajudem a construir essas políticas ambientais que vocês realmente tem uma penetração social que muitas das vezes o executivo não consegue então muito obrigado a presidência esclarece novamente que nos termos do artigo 9 da liberação da mesa 2.705 barra 2.19 cada comissão poderá apresentar recomendações a serem deliberadas até o dia 28 que comporão o relatório da reunião a ser enviado à mesa da Assembleia o presidente também agradece o secretário Germano toda a sua equipe agradece aos deputados e deputados e mais uma vez inaltece o presidente Augustinho Patrus presidente da Assembleia Legislativa pela PEC 99 que compatibiliza com Minas Fiscaliza cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos a presidência da Assembleia Legislativa da Assembleia Legislativa e a presidência